Estamos online, hein? Estamos online. Olá, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos a um podcast maravilhoso. Eu sou o Kigme. Estamos aqui com a presença ilustre do nosso querido amigo, compatriota, coleguinha Lucas. Fala de conosco, Lucas. E aí, pessoal? Boa noite. Sejam bem-vindos aí. Lucas? Eu falei, 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 porque eu esqueci de entrar para o Chutalk. Ah, tá. Beleza. Só que ninguém ouviu, né? Tu só falou mesmo. Não, o pessoal ouviu. Só vocês que não ouviram. Ah, tá. Não, aí é covardia com o apresentador. O Lucas joga no meu espetáculo. 15 segundos antes de abrir o podcast, o Lucas joga no meu espetáculo. Abre aí hoje. Aí ainda me manda uma dessa ainda. Dei a chave na mão dele. Se vira. Tome, vou embora. Parece aquele meme, né? Vou cagar. E o cara vai embora. Sai correndo. E claro, Pugina. Seja bem-vindo novamente, meu querido amigo. Como você está? Como foi seu dia? Foi ótimo. Corrido, mas foi ótimo. Foi ótimo. Quase não chega. Quase não chega. Quase que não chega. Aí, o que é que acontece, né? Pugina quase não chegou. Chegou a tempo e a gente não conseguiu abrir o podcast no tempo certo por problemas técnicos. Técnicos. O problema, como sempre, né? Como sempre, coceiro o nariz medonho. Não achar que eu estou mentindo. E o trânsito não ajuda a gente, galera. É um horário. Tá chovendo aí, por aí, na região de vocês, tá chovendo? Tá. Aqui tá uma chuva. Tá uma bichinha. Pois é, né? Aqui a gente tá na época agora de chuva. Porque, assim, engarrafamento só quer uma desculpa, né? Aí começa a chover. Não chega em casa mais no horário. Dá bem que eu trabalho em casa, né? Pelo menos não posso reclamar disso. Você tem que fazer obra, chuva, trânsito, volta às aulas, né? Acabou carnaval. Eu tive que ir pra faculdade e levar documento, cara. Tive que levar documento na faculdade. Foi ir e voltar, tá ligado? No horário de pico ainda, né? Voltar. Exato. Não, cara. Não. É tortura isso daí. Você tá doido. Você vai na faculdade, tipo, você sai pra resolver um problema. Você resolve o problema em 30 minutos, mas passa 4 horas no trânsito. Pra poder ir e voltar. Aí não é pra tanto. Aqui não é tão grande, assim, não. Mas tu não mora em Nova York, Pugina? Não, cara. Tô morando no Brasil agora. Eu morava em Boston antes. Agora eu tô no Brasil. Ah, era em Boston? Massachusetts? É, Massachusetts. Massachusetts. Exatamente. Pertinho de Salem, das bruxas. Pugina, você tá estudando o quê? Tá estudando o quê, mano? Trabalho em que área? Eu tô trabalhando como TI, tá ligado? Claro que é TI. Claro que é TI. Mano, eu tenho um PC pra formatar, cara. Mas eu sou formado em biologia, cara. Eu tenho uma impressora aqui em casa. Eu tô formado em biologia. Biologia? E agora eu tô fazendo ADS. Caramba, mano. O quê? Cara, não, não. Desculpa, desculpa. Não foi o que eu quis perguntar, não. Não é o porquê, mas tipo, como? Entendeu? Como? Como é que tu saiu de ir pra estudar um sistema biológico pra um sistema, sei lá, como é que chama isso daí? Numérico? Coisas da vida, tipo, atribuições da vida. Minha mãe ficou doente, minha mãe tem demência, né? E ela é muito nova e quem cuida dela sou eu. Nossa, cara. Caramba, não sabia. E daí, tipo, com o trabalho de biologia é muito difícil conseguir qualquer coisa de home office. Ah, de fato, né? Então, tipo, eu falei, pô, eu tenho que ir pra uma área que tenha trabalho de home office, tá ligado? Caramba, cara. Tô entendendo. Caramba. Nossa, Lucas. Foi uma pergunta, deixou mal bad, cara. Não, cara. Normal, normal, normal. É, tipo... Mas eu imagino, tipo, o TI pra tu agora tá legal, tu tá gostando? Cara, eu sempre gostei muito de mexer com a área de database, tá ligado? Tô ligado. Quando eu tinha 15 anos de idade, pra você ter ideia, eu fazia servidor de jogo private. E eu queria perguntar, tu já chegou a mexer em edição de algum MMO, configuração? Já, já mexi em 2006, 2007, eu mexia com o Mu Online. Depois eu comecei a mexer com o servidor de L2, depois de R2 Online. Brasil.net. Fala aí, fala aí. Não vai ver se eu já joguei algum servidor de L2 teu. Não, não jogou, porque era só aqui na cidade. Ah! Ele era hospedado aqui. É exclusivo pro pessoal da tua cidade. Exato, exato. Ah, nossa. Aí o servidor de RF ficou meio grande, cara. Era o RF Kaotic. Pelo nome já diz tudo, né? Era muito Kaotic. Era o quê? PVP? Sempre foi ele. Era PVP, nosso servidor é PVP. Chegava a bater 500 pessoas online. Cara, você tá doido? É melhor do que muitos servidores do PVP, cara. É, vai tá doido. E o mais engraçado que todo mundo que ia fazer donate no servidor fazia na minha conta e como eu era menor de idade, eu só podia ter uma conta poupança. E ficou tudo lá. Ah, então foi assim que você fez o seu primeiro milhão. Quem dera, quem dera, quem dera. E daí, cara, tipo, pra todo mundo aparecia o nome da pessoa e daí procurava quem era, via que era um menor de idade, tá ligado? Todo mundo, tipo, e eu falava que não era menor de idade quando me perguntavam. Claro, não podia nem estar na internet, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos, cara. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. Hackerman, o menino prodígio. Caramba, mas aí, como é que você meteu... Não, na moral, agora é sério. Como é que você meteu o servidor private com 16 anos numa época onde não tinha tutorial do YouTube? Ah, cara, eu fui atrás, velho. Eu fui atrás, tá ligado? E o pior, que a merda da RF era tudo em hexadecimal, as cálculos de tudo, tá ligado? Não, não entendi nada. Cálculo de porcentagem, cálculo de dano, cálculo de tudo, era tudo em hexadecimal, mano. Então, tipo, era uma sacanagem mexer com isso. Cara, eu não faço nem ideia do trabalho que deve ser isso aí, velho. Na moral, isso aí é um universo completamente diferente do meu. Porque hexa é de 1 até F, tá ligado? De 0 a F, os valores. Então, são dois dígitos, né? 0, 0 e pode ser F e F. Cara, eu morro de mexer com programação, velho. E o pessoal acha que... O pessoal, todo mundo que olha pra... Hoje em dia é bem mais fácil que você faz a programação de front-end ou back-end, é bem mais fácil do que eu fazia naquela época que era loucura, não. Porque eu não sabia nada de programação e eu editava tudo em hexadecimal ali, os valores, as coisas, tudo em hexadecimal. Pra quem não gosta, pô, o cara se arrepia, velho. Quando eu olho pra um código, eu não tenho interesse nenhum. Aí o que eu queria falar, tipo assim, hoje em dia, né? Não, até quando a gente era mais jovem, quando você via alguém no computador, já falava, esse cara sabe formatar, sabe fazer isso, é programador. Mas o cara só tá ali pra jogar. Não tem regra, né? Aí tinha esse preconceito, né? Exato, exato. Na verdade, o motivo de eu ter feito biologia era porque todo mundo na minha família falava que eu só ficava no computador. Eu falava, ah, vou fazer alguma coisa diferente pra eu sair do computador, tá ligado? Nossa, que meu Deus, fugina, que é isso? Fugina, eu fiz turismo porque a minha mãe queria mandar eu pra fora do país. Vai embora daqui, eu mandou fazer turismo, mano. Você tem ideia? Exato, cara, exato, exato. Eu não tinha cabeça de hoje pra entender, porra. Eu poderia ter feito programação, continuado mexendo nessas paradas, tá ligado? Fugina, a mãe do Lucas, a mãe do Lucas, a mãe do Lucas, é tipo a mãe do Ash, tá ligado? Fez 13 anos, tem uma mochila nas costas do menino, vai embora, vai fazer turismo, vai embora. Eu me fudor mesmo, Lucas, você viu o bonezinho pra trás também, igual ela te mandou embora? Oi? Você colocou o bonezinho, colocou o bonezinho pra trás também, igual ela te mandou embora? Cara, eu não vou mentir, eu ia pra faculdade de bike, velho. Então, tipo, pronto, eu tipo Ash mesmo, tá ligado? Nossa, velho, você saiu andando pela cruz da... Os pokémons eram as matérias da faculdade. Os pokémons eram os bandidos que pulavam no meio dos becos pra poder pegar a bike dele. Caraca, o Lucas aí era bom demais, velho. Não, mas em defesa do Lucas, a maior parte da minha faculdade foi de bike também, cara. Só o final dela ali que eu arrumei o motinho. A gente inteira foi de busão, porque eu moro numa cidade que é pequena, só que é perto de duas cidades que são grandes. E daí a gente pega busão pra ir pra cidade grande, entendeu? Qual é a cidade? Eu moro em Astorga. Tem vinte e poucos mil habitantes aqui. Só que daí tem uma cidade com meio milhão e uma cidade com setecentos mil perto, tá ligado? Nossa, como é que ainda existe? Como é que não foi engolida ainda pelas outras, né? Eu não sei, eu não sei. E não cresce, cara. Faz, tipo, vinte anos que eu nasci aqui há trinta anos atrás e tinha o mesmo tanto de habitantes. Sei lá o que acontece na cidade, tá ligado? Pugina voltou pra casa onde ele morava, os vizinhos eram os mesmos. Trinta anos depois, já estavam com filhos. É verdade, cara. Os vizinhos do meu pai são os mesmos de quando eu saía. Eu fiquei dez anos nos Estados Unidos e os vizinhos eram os mesmos, cara. Pior, né, cara? Você ficou dez anos nos Estados Unidos... Como é que você foi parar nos Estados Unidos, Pugina? Como é que eu morava nos Estados Unidos? E daí eu fui pra lá pra tirar minha cidadania, senão eu ia perder minha cidadania americana, que eu já tinha mais de vinte e um anos, né? Ah, tá aqui. E daí se eu não fosse pra lá, eu ia perder minha cidadania americana. E daí eu fui pra lá e fiquei lá, que eu tinha que ficar cinco anos pra tirar minha cidadania. Tirei minha cidadania e daí continuei vivendo lá, porque aí falei, pô, não vou fazer biologia mais. Não dava pra usar lá. Ah, não, pera aí, pera aí. Você não tinha terminado a biologia, você foi pra lá? Não, eu acabei a biologia. Me informei que tava trabalhando como professor. No final das contas... Tô trabalhando como professor. Daí eu falei, tem que ir pra lá, porque senão fodeu, né? Porque quando eu completei vinte e um, eu dei entrada nos documentos da dupla cidadania. E daí, tipo, demorou uns anos pra sair. Saiu no meu último ano da faculdade. E daí, eu tinha que ir pra lá até dia vinte e dois de novembro do último ano da faculdade, né? E eu já tava trabalhando, porque era o último ano da faculdade, já tinha pegado um emprego e tal, você tava trabalhando como professor. E daí tava dando aula no cursinho, na época. Daí peguei... Da tua cidade? Não, não, não. Na cidade da faculdade. Na cidade de grande. Ah tá, eu ia perguntar. Daí, o pessoal da faculdade adiantaram minhas provas, pra mim poder fazer as provas em novembro, as provas finais, pra poder ir, tá ligado? Eles foram muito gente boa, meus professores, irmãos. Foram muito gente boa. E daí, eu fiz as provas, passei em tudo, porque minhas notas eram boas, né? Ah, sim. Não era assim, mas não era também, tipo, maravilhosa. Era meio termo ali. Era o suficiente. Era o suficiente, tá ligado? Aham. Mas daí passei, não fiz a colação de grau, porque eu tava lá, só peguei o diploma e pedi pra enviarem por correio, tá ligado? Pô, maneiro. Eles enviaram o diploma por correio. Mas eu não podia usar o diploma lá, porque eu teria que fazer mais dois anos só de inglês lá. Pra daí validar que eu sabia inglês e tals, que seria como se fosse o Tuffle aqui. Que eu não fiz um Tuffle aqui quando eu tava aqui. Mas daí lá eu teria que fazer o English as Second Language. Pra quem não sabe o que é Tuffle, é Tuffle, tá? Em português, o símbolo é Tuffle. Ah, tá. Aí ele ainda responde. Ah, tá. Não, pô, ele tá zoando. É a prova. A prova que você, tipo, certifica que você sabe. Validar que você sabe o inglês suficiente pra estudar. Ah, mas faz sentido, né? Pô, tem um sentido aí e tal. Beleza. E daí lá eu fiz seis meses do English as Second Language e parei porque tava uma fortuna. Nossa, cara, sério? Caro demais estudar lá. Caro demais. Ah, não, mas assim, no melhor do cenário, seria como? Tu ia passar na tua prova e tu ia ser biólogo lá? Ia trabalhar em algum... E daí eu ia ter que fazer seis meses de complementação. Ah, é pouco tempo, né? É, é pouco tempo, mas eu ia ter que fazer dois anos de inglês. É, pode crer. Pô, mano, a minha dúvida é a parada que é a seguinte. Como é um país muito diferente, né? Porque, assim, você não consegue... É ignorância, tá? Vou falar que é ignorância. Mas eu não consigo pensar em muitas coisas em que o biólogo pode trabalhar aqui no Brasil. Tá ligado? Assim, você se formou. Não tem demais, mano. Não tem demais. Não, peraí, peraí. Você se formou. Você se formou biólogo. Eu me formei em biologia. Obviamente que você que tá lá no meio deve ter muito mais visão, né? Das tuas oportunidades e tal. E hoje em dia... Na época que eu tava na faculdade... Não consegue pensar em muita coisa, tá ligado? Ah, mas na época que eu tava na faculdade rola muita briga com biólogo, com biomédico, biólogo com agrônomo, biólogo com várias coisas. Porque é, tipo assim, um tentando pegar a área que abrange os dois, entendeu? Ah, são áreas complementares ali, né? Elas se esbarram. Exato. E daí, tipo assim, ah, pra assinar um termo de não sei o que, é o biólogo. Não, vamos colocar também os agrônomos pra poder assinar. E daí era uma briga do caramba essas coisas. E eu falava, meu Deus do céu. E eu só fui pra dar aula, cara. Tipo, se eu fosse continuar com biologia, eu ia ser professor. É o que a gente realmente, geralmente pensa, assim, né? Que um biólogo vai, tipo, prestar um concurso, né? Ou ser professor de biologia. Na verdade, o que mais acontece com um biólogo é ele presta concurso e dá aula de química. Nossa, química? É, porque a gente pode dar aula de química, tá ligado? E daí sempre falta professor de química na escola. Puxa, cara, que diferente, velho. Mas e aí, você foi tirar a tua cidadania americana? Foi isso mesmo? Foi, foi. Tirei minha cidadania. E ficou dez anos por lá. Dez anos, quase. Deu quase jogando, jogando com dez de ping. Só jogando com ping baixo. É, não. Porque lá eu tinha... Parecia o Július. Eu tinha dois empregos pra eles. Emprego comum, emprego comum. Não era da tua área. É, comum, comum, comum. Trabalhei como entregador. Trabalhei em escritório. Trabalhei em gráfica. Trabalhei em várias coisas lá, velho. Caraca, mano. Trabalhei dirigindo empilhadeira. Olha aí, cara, que legal. Sério, você tinha quantos anos nessa época, Pugina? Ah, vinte e cinco, vinte e quatro, por aí. Ah, tava quente pro mercado, né, meu irmão? É, não. Fiz bastante coisa. Pô, trabalhei na pandemia, eu fazia compra pros outros, cara. Compra de mercado, tá ligado? Nossa, cara. Mas a pandemia, a pandemia, a pandemia foi... Loucura que, tipo assim, os mercados, você tinha que entrar de luva, máscara e entregar pra pessoa, a pessoa só abria a porta da garagem e você colocava em cima de uma mesa que tinha na garagem, tá ligado? Caraca, que louco. E tu, Lucas? Teria coragem de meter os peitos assim pros Estados Unidos, Lucas? Pra trabalhar com essas paradas? Olha, por incrível que pareça, eu comentei essa semana sobre isso, uma amiga minha que ela fez intercâmbio e passou um tempo no Canadá, né? Aí, tipo, aí entrou no assunto, falou, tipo, sobre os Estados Unidos. Pra mim, os Estados Unidos eu iria mais pra turismo, mas não pra morar. Eu acho que eu iria mais pra Europa, morar em Europa, total. Europa tu ia morar, os Estados Unidos não. Eu acho que eu preferiria o Canadá do que os Estados Unidos. Ah, cara, sei lá, eu acho que tem uma diferença muito grande entre a realidade da tua rotina, quando tu mora num país, tá ligado? Tipo, xenofobia, língua, cultura. Existe demais, cara, e isso é foda, tá? Pois é, tá ligado? Aí, quando fala, tipo assim, ah, eu iria morar em outro lugar, na real, eu não sei pra onde eu iria não, cara. Eu acho que eu não tenho... Eu gostei da realidade do Canadá, cara. Eu fiquei dois meses no Canadá. Eu fiquei, tipo, porque eu morava em Boston, ia perto ali do Canadá da divisa. Ah, é, cara? Dá umas cinco horas ali. Nossa, esse Pugina... Pô, no final das contas, a mãe do Pugina tava certa, né? Ele pensou... Não, o Pugina, na verdade, a teoria dele tava certa, né? Ele fez biologia pra poder sair do computador e deu certo, né? Deu certo. Foi, exatamente, exatamente. Canadá, Boston... Fui longe, fui longe. Caramba, cara, devia ter feito biologia. E não usei pra nada a biologia, tá? Eu tava falando assim, eu não usei pra nada. Não, mas faz parte, cara. Faz parte. A galera, assim... A maioria das pessoas, às vezes, entra na juventude, aí... Entra numa área, às vezes, nem pelo sonho. Não, não, é. É o que eu falo. Tipo, você entra numa faculdade por pressão, tá ligado? Você nem sabe o que você quer fazer direito ainda. É, pode crer, pode crer. E você entra numa faculdade por pressão. E nunca é tarde pra estudar, tá? Eu tenho um amigo meu, do inglês que eu fiz parte, que ele, tipo, 56 anos, começou a fazer direito. E o sonho dele é ser juiz. Então, tipo, ele já tá focado na aposta, tá ligado? Já começou a estudar... Maneiro. Muita coisa. É muito legal isso, porque, tipo, agora o cara já tem, né? Não tem exato, né? Tipo, o cara já tá, tipo assim, avançado na vida. E ele fala assim, não, eu tenho um sonho que eu quero cumprir e vai atrás, tá ligado? É, pode crer. Sabe com quem ele trabalhava? Não tem muito isso. Ele tocava na orquestra de frevo, daqui do Recife. Tipo, o maestro Spock com a galera, tipo, tudo monstro, entendeu? Então, ele era um músico renomado e agora ele começou a estudar direito. Simplesmente. Você vê, né, mano? Ele cansou de carnaval, cansou dessas coisas assim. Você vê quando o cara tem a maturidade assim, que ele sabe o que ele quer, não precisa fazer sentido pros outros, tá ligado? Exatamente. Exato. Só precisa fazer sentido pra ele. Não, cara, isso é, isso é, porque assim, eu me formei, porque eu entrei na faculdade em 2000, acho que 18, 19, 20, 21. Caralho, eu saí da faculdade em 2015. Mentira, 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 tu é louco, eu tô louco. Eu me formei em 2018, 2019. É, tá, que aí eu ia falar, caraca, eu saí da faculdade em 2015, a gente tem mais ou menos a mesma idade, fô. Não, não, eu completamente, eu tô louco, louco, louco da cabeça, cara. Acho que eu devo ter entrado na faculdade ali pro 2016, assim, por ali, 15, por ali. Enfim, whatever. O negócio é quando eu saí. Eu, antes de terminar a faculdade, cara, eu já tava ciente de que eu não queria permanecer, sabe, no direito. Foi empurrando com a barriga, tipo, eu vou... Não, 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 não empurrando com a barriga não, eu fiz direito, pô. Eu fiz direito. Eu fiz direito, direito, né? Eu fiz certo, eu fiz certo, tá ligado? Eu fiz certo, não, não, eu levei a sério, eu terminei, bacana, foi, formei, pra vocês terem ideia, até hoje eu não tenho meu diploma, porque eu me formei durante a pandemia, e aí eu me formei numa faculdade, e não numa universidade. Pra quem não sabe qual é a diferença, a faculdade, ela faculta o teu diploma. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas a faculdade, ela não tem um diploma no nome dela, ela faculta o diploma em nome de alguma universidade. Até onde eu sei, tá? Eu sabia disso, cara. É isso. Sim, porque, por exemplo, você se forma numa faculdade, no teu diploma não vai vir faculdade, tal, 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 tal. É um diploma que ele é expedido por uma universidade, facultado para a faculdade, pipipopopó. Que loucura! Então, tipo, eu sou... Eu formei numa faculdade dos Carajás aqui, eu fiz duas faculdades, a primeira eu fiz até um pedaço do meu curso, depois eu me mudei quando eu me casei, e entrei numa outra faculdade para terminar o curso. E aí, quando eu me formei, estava no meio da pandemia, e as universidades estavam tudo fechadas, estava um caos. Cara, foi louco para se formar, né, mano? Acumularam troce... Era, cara. Me formei online, fiz escolação online, tudo online. E aí tiveram trocentos processos, assim, de jurídicos e processos de expedição de diplomas, viram uma bola de neve, e até hoje a faculdade, lá, a universidade, no caso, ela não conseguiu expedir os diplomas, tá ligado? Então o meu está lá no meio do bolo, lá, há anos, desde 2019. Mas tu consegue um certificado dessas coisas para poder utilizar, né? É o quê? Tu consegue certificado... Ah, tu consegue, ele consegue utilizar o diploma dele, tipo, ele é formado, mas... Cara, eu não tenho diploma, eu consigo, no máximo, entregar uma declaração de que é verdade, tá ligado? Eu consigo, no máximo, dar uma declaração de que eu formei. Mas, hoje em dia, TI, cara, TI é muito difícil eles pedirem seu diploma, eles querem que você mostre o que você sabe. Quanto tu cobrou para fazer a faculdade, deve ter sido caro. Pô, é porque tu já era formado em engenharia, né? Cala a boca, peste. Oxi. Não, cara, aí, assim, até hoje, mas antes de terminar, eu já sabia que não era esse rumo que eu queria, tá ligado? Eu sabia que eu queria trabalhar com a internet, ó, eu quero trabalhar com a internet. Kig, tem aquela galera que fala, tipo, a crise é essencial, né? A crise dos 30 anos, que o cara, tipo, se tá fazendo a coisa certa, ou se deve começar Eu cheguei nela antes dos 30, antes dos 30, né? Antes dos 30, me bateu essa deprê. Cara, eu casei com 24 anos, cara. Caracas! Eu casei com 24 anos, então, assim, eu já tive essa crise antes dos 30, ó. Chegou um dia, você levantar, tá lá tomando teu café da manhã, olhando pra janela e pensando Quem sou eu? Não é o que eu tô fazendo. Será que eu devo mudar? Será que eu vou fazer outro curso, né? Cara, mas é genial. Isso aí que o Pugina falou é muito maneiro, cara. Você chega numa idade, assim, onde você já tá tão seguro de si, sabe? Das coisas que tu quer e tal. As coisas só precisam fazer sentido pra você. Quando você é muito novo, você começa a fazer um monte de coisa e desistir da maioria no processo, tá ligado? Você nunca termina. Daí, você chega numa idade que você quer fazer o que você quer fazer. Você não tá fazendo por outras pessoas, ou por influência, ou por qualquer coisa. Você tá fazendo por você. É, pode crer. Mas qual a rotina, Pugina, atualmente? Tu tem jogado alguma coisa? Tá dando tempo, mano? A minha rotina, atualmente, tem sido estudar, academia e trabalhar. Nossa, Pugina FITS. Academia, rapaz. Aí sim, mano. Academia, academia, eu tô levando no sentido, não é tipo camarão, é saúde, tá ligado? Ah... É aquele papo, eu malho pra poder comer 3x tudo. Não, eu malho pra não infartar. É diferente. Pode crer. Mas é mais ou menos isso, tá ligado? Porque eu cheguei, eu engordei pra caralho, mano. Tipo, desde quando eu tava na faculdade até hoje, pra dar quase dois Pugina. Uma coisa Pugina que tem, velho, é a rotina. A rotina ajuda muito a emagrecer. Por exemplo, quando o cara... Aí, tipo, esse rolê de home office. Esse rolê de você ficar o dia inteiro sentar trabalhando no computador. Aí você não tem a lazer de sair. Mano, se você não se cuidar... Tem uma época que... Exato. É uma idade que você chega que o metabolismo fica muito lento. Então, basicamente, você queimar caloria pra, tipo, ser, tipo... Seu corpo funcionar melhor, é muito difícil, mano. Então... Rapaz, eu tô acordando todo dia, 7 horas da manhã pra caminhar. Eu não achei que eu faria isso na minha vida. Exatamente, cara. A gente se sente meio, 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 meio velho, assim, né? Me sinto meio idoso. Eu falo assim, meu, eu tô com 60 anos, tá ligado? Eu lembro que eu acordava cedo pra ir caminhar, tá ligado? Tô ligado. É, tipo, isso mesmo. Acordar cedo, né? 7 da manhã, não é cedo. 7 da manhã, não é cedo, não. Quem caminha é 4 da manhã, rapaz. 5 da manhã, é 5 da manhã, cara. Ou quem acordava às 9, 7 é cedo. Putz, é, né? O cara que caminha, ele levanta primeiro que o passarinho. Não tem esse negócio? Exatamente. Meu Deus, tá doido. Ó o Corte Rápido, Tramontina. Pessoal que tá chegando por aí agora, sejam bem-vindos. E, assim, a gente tá falando, vai que a gente tá no assunto dos jogos, tá? A gente tá conversando aqui entre amigos. Sim. E, basicamente, isso aí são crises de problemas de um jogador, de uma vida gamer, né? O cara que é gamer hoje em dia tem esses desafios, né? Um jogador da terceira idade. Um jogador da terceira idade tem esses desafios, né? Faz parte, total. Exato, exato. E jogador de MMO chega na terceira idade mais cedo, né? Tem muito cabelo branco, aparece, os calos, né? Não antes do que jogador de MOBA. A cada falha na mecânica é um filme a menos, né? Por isso que tu tá infartando, mano. É, exatamente, exatamente, exatamente. Por isso que tu tá infartando. Tu joga MOBA e MMO, tudo junto, é que nem misturar, tipo, álcool e energético. Não tem uma parada assim? É, mais ou menos isso, é tomar um Red Bull com whisky ali todo dia. Imagina, ah, eu surtei aqui na mecânica, agora eu vou jogar uma partida de loco, né? No ódio. No ódio. Pra desestressar, tá ligado? Eu vou jogar aqui pra dar umas desestressadinhas, né? Tu joga o que, Pugina? Tu joga o que? Que MOBA é que tu joga? Eu jogo Dota. Ah, não, 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 não. Achei que tu tava falando de jogo. Não, é o jogo Dota 2. É um joguinho bom, cara, mas dá umas estressadas. É bom, cara, eu sei, eu tô zoando, eu tô zoando. Não, pior que hoje em dia, se tu vai falar de MOBA, tu só tem dois, né? Não tem nem como falar de outro. Só existe dois, praticamente. Verdade, verdade. Porque se tu vier pra mim aqui, se tu vier aqui no nosso podcast pra tu falar de, sei lá, Arena of Velo. Eu nem sei qual que é esse, galera. Não, vou falar de um que pelo menos é maiorzinho. Falar que joga Heroes of Storm, tá ligado? Alguma coisa assim. Heroes of Storm não é maiorzinho, pô. A gente comentou sobre isso. Agora, deixa eu puxar, a NCCsoft, né, que a gente tava falando, ela tem um MOBA que vai lançar, né? Ela lançou na época o MXM. O MXM ia lançar aqui. Sério? O MXM? O MXM era, tipo, um Heroes of Storm da NCCsoft, pegando os ícones de heróis que tinha, né? Tipo, o pessoal do Blade of Soul, do Lineage, do Ion, começou a juntar todos os heróis pra colocar, tipo, no MXM. Só que flopou, né, total. Até teve o servidor americano e falou, pô. Mas eu vi e eu compartilhei, eu acho que foi ontem, que eles lançaram um MOBA pra celular, que é o Battle Crush, uma coisa assim. Que é, tipo, com personagens da mitologia e tal. E vai ter o global beta desse jogo. Você digita MXM MOBA aqui no Google, a primeira foto que abre é uma mulher da bundona. Mas é a capa do game, cara. É a capa do game. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, é... Eu gostava de ir. Eu achei até o trailer do jogo, mas... Eu gostava... Cara, legal, não sabia. O pior que é, tipo, eu não tenho nem como eu... Sei lá. Eu não conheço muitos personagens da NCCsoft, assim, sabe? Personagens... Pô, o que que é um personagem da NCCsoft? Tipo, um... Olha, na época... Um personagem do Iron, um personagem do Lineage, um personagem da NCCsoft? Completamente do Iron, tem muito valor. Eu já vi... Eu tô vendo o trailer aqui, tem um personagem do Blade & Soul no jogo. Tem, tem. Pô, a de Soyan... Como é que fala? Aquela mulher da espada do Blade & Soul, aquela mulher muito foda. Tem alguns personagens... Ah, eu mandei aí pra vocês o trailer do joguinho. Pô, Lineage também, cara. Tem uns personagens que ficaria massa no MOBA. Sim, mas eu não vi nada do Lineage ali, assim. Tipo, que me lembre. Colocar o Bayoum, por exemplo. Imagina o Bayoum. Consegue botar... Já pensou, cara? Bayoum no... Nos monstros da Django, sei lá. Isso aqui, galera. Flopou completamente. Valacas, Vantaras. E era uma mecânica que eu acho que, tipo, você trocava de personagem durante a... Isso aqui é o... Durante o MOBA? Tipo, o Overwatch, pô? Você trocava... Não, você tinha, tipo... Como se fosse um jogo de luta que você consegue trocar. Jogar com dois, ao mesmo tempo, simultâneo, sei lá. Ah, legal, legal, legal. Diferente, né? Eles tentaram dar uma inovada. Mas eu acho que não deu certo, né? Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Primeira vez que eu ouvi foi o Lucas. Nunca ouvi falar. Pois é, é verdade. Nunca tinha visto isso aí, cara. Deixa eu ver se isso aqui é melhor. Sei que o foco não é MOBA, mas interessante, né? É. É, eu sei que não é a área deles, tá ligado? Aí agora eles estão lançando esse aqui, ó. Vou colocar no podcast. Que é um MOBA mais fofinho, mano. Battle Crush Mobile. Olha só como é que é. Eu achei um MOBA isso aqui, né? É. Ah, mas é celular. Só pelo... Não, isso aí não é MOBA, não. Isso aí é MOBA? Não. Tem cara de dizer aqueles Battle Royale, tá ligado? Eu não sei, cara. É um Battle Royale, pô. O mundo tá desmoronando aí, ó. Tá fechando. É Battle Royale. É Battle Royale isso aqui? Eu acho que é uma mistura, né? De Battle Royale e MOBA. É assim, é assim. É Battle Royale. É Battle Royale. É Battle Royale. Deve ser uma mistura, assim, Battle Royale isométrico com os elementos de MOBA. É um negócio bem louco, tá vendo? Ah, legal, pô. A primeira Royale isométrica. Eu não vi nada sobre esse jogo. É legalzinho, é legalzinho. Eu não vi nada sobre esse jogo ainda. Aí vai lançar o teste global, né, agora. Eu não sou jogador de mobile, cara. Mas se eu tivesse um celular decente, o que eu não tenho, testaria. Cara, esses jogos estão entrando. Inclusive esse eu acho que vai entrar no Switch. E um dos últimos jogos que eu joguei, que eu viciei um pouquinho, porque é viciante mesmo, foi aquele Pokémon Unite, mano. Ah, legal, pô. Foi legal pra caramba. Então, é um jogo mobile. É legal. Tá ligado? É mobile, pô. Mas o joguinho aí, pra quem joga mobile, parece ser legalzinho pra caramba, cara. É, pô, o cara dá uma cagada enquanto tá jogando uma partidinha, tá ligado? É, pode crer. Estraga o sono do cara, né, ele vai jogar antes de dormir, deu 3,5 e ele ainda tá jogando na tanqueada. Cara, mas assim, na moral, quando a gente às vezes faz essa rixa entre jogador de mobile, jogador de console, a sensação que eu tenho, cara, é porque eu não consigo ver, talvez tenha aí, me desculpa quem já jogou, mas eu não consigo ver nenhum jogo mobile com a mesma seriedade. Eu sei que tem, por exemplo, jogos mobiles que são adaptados pro PC e jogos de PC que são adaptados pro mobile. Como, por exemplo, tem Albion Online, claramente um jogo de PC, tá ligado? A gente não leva a sério, por quê? Porque é tipo assim, né, eu acho que o mobile já leva um meio que casual, né? Casual, é, ele já tem essa marca. Ah, vou jogar sem compromisso. Olha esse jogo aí, pô. Olha esse jogo aí. Por exemplo, eu não consigo olhar um jogo desse e levar ele, provavelmente porque eu não sou jogador desse tipo de plataforma, né? Eu não consigo olhar pra um jogo desse e levar a sério como levaria um MMO, que levaria uma ranqueada de LOL, por exemplo. Esses jogos assim, tipo, jogos que tem partida, são diversões temporárias. Tipo, você pode crer, é verdade. Só quem cracuda-se muito que realmente vai querer. Só enquanto você tá cagando, né? É, total. Tá parado assim. Mas então, esse é um dos projetos que tem que ser sorte, porque a gente vai entrar no assunto agora, sobre o Trono em Liberty, né? O Pugina, que é um dos especialistas, né? O cara que estudou o bioma do Trono em Liberty, estudou... A biologia dos personagens. A biologia aí dos personagens, da Fowling, a Flora... Pra quem não sabe, o Pugina foi nos Estados Unidos pra falar com a Amazon, viu? Pra saber... Por isso que ele tava lá, voltou recentemente. É, eu vou trazer aí a data de lançamento. Eu fui mentir aqui, chega e entrou uma mosca na minha boca. Cê é louco. Aí, Pugina, tipo, você falou que não tá mais jogando o Trono em Liberty. Não, não, não. Eu parei de jogar... Você tá com raiva, mano, no jogo? Por alguns motivos que eu acho que todo mundo que joga vê um desbalanço um pouco no PVP, tá ligado? Desbalanceamento? Como assim? É, desbalanceamento. Tem algumas armas, algumas coisas que... Ah, tá ligado. Tem um desbalanceamento muito alto. E que, tipo, isso leva tempo pra empresa consertar, entendeu? Ela não vai consertar em um, dois, três, quatro updates. Não, vai levar um tempo. A INC Soft? A INC Soft? Isso, então. Então vai levar um tempo pra você consertar desse balanceamento. Pra trazer um balanceamento melhor. Fazer, tipo... Porque se tivesse, pelo menos assim... Ok, mas não. Chegava a ponta de um cara que tá, assim, com meta... Chegar a fazer um X4, um X5, tá ligado? Mas é porque ele tava usando o meta ou é porque ele tava caixando pesado? Porque ele tava usando o meta. E daí chegou um ponto que eu tava jogando que você só via cara com o meta, tá ligado? É o quê? Adaga e espadão? Não, era espada e escudo e qualquer coisa. Nossa, sério? Sério, sério. Chegou um ponto que eu tava vendo os caras usar espada, escudo e arco, cara. Tá ligado? Então, tipo... Melhor dos dois mundos. Então. E daí, o espada e escudo tem muito controle e muita defesa. E qualquer outra arma que você coloca, você consegue muito dano. Então você não morre e você mata muito, tá ligado? Interessante. Engraçado, porque eu vi muita gente nos fóruns, nos grupos, falando muito da build de espada de duas mãos, né? Do espadão e da daga. Sim, é uma build forte, é uma build que tem controle, é uma build que... Ok. Mas um cara com espada e escudo consegue ganhar, sabe? Só por estar usando espada e escudo. Só porque era o que eu queria usar. Só porque era o que eu queria usar. Quais são as habilidades de espada e escudo que você acha mais roubada? Estum infinito. Estum, CC no geral, né? Ou a defesa aumenta? A defesa. Muito buff. A defesa da defesa. O cara fica muito resistente, sabe? Muito resistente. Eu sei que chegou a um ponto que algumas coisas vêm atualizando. Isso me lembra uma coisa. E, tipo, depois que eu parei, eu parei um pouco de acompanhar, porque ficou meio maçante. O Siege, teve o Siege esses tempos atrás, eu assisti a galera fazendo o Siege. Foi muito maneiro. A gente quer conversar sobre isso, pô. A gente quer conversar sobre isso. Foi muito maneiro. Achei maneiro pra caralho a expectativa. Achei maneiro pra caralho, depois do Siege, a atualização que eles falaram que vai ter, que agora as batalhas de bandeira vai ser uma guild contra uma guild, não vai ser mais aquela bagunça que era. Todo mundo brigando, né? Mas isso vai levar tempo até entrar, então, tipo, não vai entrar. Tipo, amanhã, tá ligado? Então, até organizar, até ter tudo isso. E daí, entra em outro assunto, que eu acho que por isso que a Amazon ainda não anunciou nada, sabe? Eles estão esperando, tipo, dar essa organizada pra daí. Será, cara? O pessoal tem levantado uma teoria muito legal sobre os problemas que estão tendo com bots, cara. Bots e exploits. É outro problema que tá foda, sabe? Porque eu tava conversando com um amigo meu, ele tem acesso ao bot e ele foi testar. Ele conseguiu abrir 18 clientes no computador dele. Caraca, como, cara? Agora, tipo, bot é um programa que, geralmente, eu, tipo, já cheguei a assistir. Basicamente, ele não abre um jogo em si, ele abre de uma forma mais otimizada pra você usar o script, né? Ele abre em 600 por não sei quanto a resolução do jogo. E daí ele loga a conta, ele upa o personagem, ele faz as missões, faz evento, tá ligado? Então, tipo, você deixa lá 18 personagens fazendo tudo. Antigamente, né? Rapidinho, antigamente, o pessoal só usava bot que era empresa, né? O pessoal bem experto. Mas, hoje em dia, jogadores comuns conseguem acessar esse tipo de software e começam a fazer renda extra e isso atrai mais gente a, tipo, fazer esse tipo de coisa. RNT pesado. Ou seja... Ainda mais num mercado, que é o mercado do TL, que tudo que você vende é movido por cash. Tudo que vai para o mercado é movido por cash. Então, tipo, o cara vai num evento e pega as esmeraldas lá que dá pra ser vendida e ele põe 18 contas fazendo um evento que fica ali em lugar baixo. Que fica em lugar baixo. Se ele faz todos os eventos do dia, todos os eventos em 18 contas, ele faz dinheiro, tá ligado? Ele faz alguma coisa. Então, tipo, por isso que é muito sem graça, sabe? Sem graça. É, o tempo a ficha cai, né? Acaba um pouco da graça do jogo por causa do mercado do jogo. Eu já cheguei a jogar uns jogos que estavam nesse tipo de farm de bot agressivo. Que, tipo, na guilda, na minha guilda, na minha guilda, uma guilda com 50 plays, 10 plays usavam esse programa pra farmar pra si próprio, porém, eles começavam a vender pros outros membros o bagulho. Então, tipo, o que acontecia? Caramba. Com o tempo, eu ficava com o ego meio que inflado, eu vou jogar pra me divertir. Mas depois, mano, a ficha cai, caramba, eu tô sendo palhaço aqui, porque eu tô tentando jogar sério e meus amigos da guilda tão todos, tipo, abusando de bot no jogo. Exato. E, tipo, falando assim, olha, eu tô com roupa nova e tu aí se esforçando pra farmar tua roupa, tá ligado? É um exemplo. Tipo, aí meio que você tá dando de palhaço, né? Enquanto você tá farmando humilde ali, casual, falando pra se divertir, o vizinho aí... Porque não dá uma miada na competição, né? É, exatamente. A ficha cai, realmente. Lucas, não sei se você lembra que antigamente os boards eram um pouco diferentes. O cara usava ali na conta dele pra deixar ele farmando sozinho. É, pode crer. Lembra na época do Moonline? Era como se fosse um macrozinho, sabe? Beleza, o cara tá usando na conta dele até que beleza, tá ligado? Mas agora o cara abre 20 contas num computador, tá ligado? E outra, e além do bot, vem junto com um hacker que é tipo assim, teleporta e entra na terra, ele vai pulando, entendeu? Esquipa coisa. A gente entra no Lost Ark. Lost Ark. O MeFor, por exemplo. Eles entraram lá, um filipino lá, que ele tinha mais de 200 contas jogando ao mesmo tempo. Eu lembro do MeFor, que tinha um bot lá que você dava um tapinha num cara, aparecia aí da terra uns 10 pra te matar. Aí, eu lembro disso, cara. Eu lembro disso, cara. Imagina, tá ligado? O mais doido, cara. O mais doido era que assim, no Mira, por exemplo, porque pra quem não conhecia o Mira, a grande porcaria dele é porque ele era um jogo NFT, né? É, ou ainda era, na verdade. Ou seja, você não é pra levar a sério um jogo desse, mas mesmo assim, era muito engraçado. Os bots eram traídos que nem mosca, né? Porque o que você fazia no jogo era literalmente farmar dinheiro. Você nem precisava vender nada pra ninguém. Os bots queriam farmar o dinheiro mesmo, direto, tá ligado? Era bizarro porque o bot teleportava, cara, e tipo assim, eu já joguei um pouco de Mira e, por exemplo, você chegava lá no spot pra tu farmar a pedrinha lá, que dá dinheiro, e já tinha um bot lá, por exemplo. Exatamente. Tu batia no bot, tu batia no bot e nada. O bot, ele não revidava, porque se o bot revidasse, entrava em PVP os dois e você não dava PK. Mas se você matasse o bot sem revidar, tu entrava em PK, tá ligado? É, tipo o L2. Então tinha algumas áreas, tinha algumas áreas onde tu podia matar o bot. Mas juro pra você, cara, o farm não, o... Ai, meu Deus, o spawn do bot era tão rápido, que assim que você matava um bot, você não tinha tempo de clicar na pedra pra tu farmar ela. Outro bot spawnava e começava a farmar. Exatamente. Tu matava e outro, plim, e começava a farmar. Sai da terra, pô. E quando tu conseguia pegar pedra, spawnava três bot atrás de ti e te sovava na pancada. Exatamente. Mano, era tosco, cara. E aí, o que que tu fazia? Se tu revidasse, automaticamente outro bot tomava a pedra. Tinha uma solução, King. Sabe o que eu fazia? Deixa eu ter cortado. Eu lorava os bosses que tinha pra soltar as pinharas. Aí eu ficava em cima da pedra, assim, hum, muito bom, muito bom. E o bicho tava rodando, rodando, aí matava todo mundo, aí eu depois escolhi a minha pedra. Mas, às vezes, mesmo assim, quando morria um, aparecia três botes no lugar. Tinha uma época que era tanto, cara, que não adianta. Era infinito. Ou seja... O principal dos botes era infinito. Pra finalizar esse assunto. Mano, isso é uma coisa preocupante. Porque... Muito preocupante, cara. Enquanto eles não frearem esses botes, mais pessoas com mais software vão vir pra te disputar. Porque são softwares, alguns são gratuitos, mas tem as versões pagas. E eles vão começar a fazer versões melhores de botes pra, tipo, ser assassino pra todo mundo, velho. Porque a cultura dentro de ser soft e desses jogos free-to-play, gratuitos, né? Já é aberto. Então, o pessoal põe botes mesmo, mano. Não tem desculpa, não. Exato. E com um mercado que é totalmente movido a dinheiro, tá ligado? Então, por que não, entendeu? E daí, tipo assim, igual esse bot que esse amigo meu lá contratou pra ver. O bot faz o seguinte. Tem a versão dele de 10 dólares por mês, que faz tal coisa. Tem a versão de 20, tem a versão de 50 e a versão de 100 por mês. Cada um faz um bagulho diferente, entendeu? A de 100 dólares faz até DG, sozinha. Olha só, velho. Caraca. Complexo, né, mano? Programação do bagulho. Isso. E daí, tipo assim, entra naquele negócio que os caras tão fazendo essas programações já maliciosas pra esse tipo de coisa, entendeu? E daí o cara, ele coloca as máquinas pra farmar. Se ele quiser jogar, ele deixa a máquina farmando lá. E vende ainda o direito de usar aquele programa pra outras pessoas fazerem a mesma coisa, entendeu? Essa era a minha dúvida, tô ligado? Porque a gente, você falou dos bots, por exemplo, que faz pela conta do cara. Mas no que você tá falando aí, é o cara que ele paga uma mensalidade pro bot fazer dinheiro pra ele dentro do game ou pra fazer dinheiro pra ele fora do game? Ele paga pelo software. Ele paga uma mensalidade pra usar o bot. O bot precisa ser uma... O programa é premium, entendeu? A versão premium, ele tem mais benefícios. Ele daí, ele tem o programa que ele baixa, ele loga a conta dele e a conta dele vai ter tais funções liberadas pra usar tal coisa. E o que ele falou que também, conforme o valor, é quantas contas você pode conectar. Entendeu? Tá, tô ligado. O de 100 dólares, ele falou que conecta até 50 contas, cara. Olha só. Ah não, cara, você tá louco. É muita coisa. Cara, como é que a NC não consegue bloquear essas paradas? Pois é, agora vamos lá, gente. A gente não vai só falar mal. Quais seriam as soluções? Não, não, não. Deixa eu dar um contraponto agora. Contraponto, vai. Cara, tirando... É um contraponto bom e ruim ao mesmo tempo. Tirando isso, eu acho o PVE do jogo fantástico, mano. Eu acho o PVE do jogo fantástico. Acho que ele peca um pouco nos eventos, de como é a premiação dos eventos, mas eu acho o PVE do jogo das Dungeons, eu acho o PVE do leveling, não é cansativo, tá ligado? Eu acho legal pra cacete, pra cacete. O leveling do TL, o ADG, legal pra caramba. Só que daí eu entro num dilema que o jogo, a propaganda do jogo era o PVP. Era o PVP, tá ligado? É, realmente. Sempre foi o PVP, e daí eles começaram a queimar o PVP, tipo assim, porque do teste que o Lucas também jogou o teste, o PVP era aberto ali, tinha muito PVP, tá ligado? Você dava, você colocava que você era inimigo de uma guilda, velho. Você podia bater naquela guilda em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mapa, tá ligado? Só não dentro da cidade. Só não dentro da cidade. Eles tiraram muita coisa do PVP, porque falaram, ah, o pessoal do PVR, não sei o quê. E o PVR tá legal. Só que daí, tipo, o PVP tá desbalanceado, o PVP tá cheio de problema, entendeu? E daí, tipo, pô... Qual a solução que eu não pra isso? Tirar mais do PVP, né? Pra o pessoal reclamar menos. Exato, exato. Tipo assim, prepara pro PVP, que era a sua propaganda do jogo, que é um Castle Seed, que é uma guerra de bandeira, igual tá tendo aí no vídeo, passando no live. Pra mim, pro Gina, eu acho que esse é o futuro desse jogo e de outros. Porque, assim, a galera que gosta de PVP, eles vão entrar. Mas o pessoal do PVE sempre vai ser maior, cara. Hoje em dia é mais PVE. Então, eles vão ter esse feedback do pessoal do PVE reclamando massivamente. E eles vão ter que ajustar isso. Cara, é muito difícil, né? Eu acho que vai ficar mantido os conteúdos PVP abertos em algumas partes. Tudo bem. Eu acho legal ter conteúdo do PVE, é legal. Mas faz um conteúdo do PVP que seja balanceado, que seja legal de fazer, tá ligado? Eu acredito que, assim, eles superaram, né? Esse tempo todo que eles fizeram de alterações, de acordo com o feedback que o pessoal deu bem lá no começo. Mas eu acho que foi muito pouco tempo, né? Mano, eu não quero definir nesse assunto. Mas foi muito pouco tempo, né, mano? Tá ligado. Pra essa mudança toda, né? Mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho, Lucas? O jogo teve muitas mudanças ali no meio do caminho, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. E daí, tipo assim, o jogo saiu meio que picado em cada ponta, sabe? E tipo assim, o jogo tinha um design meio que pra celular. Daí depois era só pra computador. Daí o jogo ficou muito, muito automático. Só que eles já tinham um desenvolvimento do jogo que não era pra ter automático, entendeu? E daí eles foram desenvolvendo pra deixar o jogo mais dinâmico, automático. E daí, tipo, voltaram atrás porque a galera não gostou. Então, tipo, foi muito picado, 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 picado. Tipo, em vez de lapidar pra ficar uma coisa perfeita, eu acho que, na verdade, foi trincando ele em alguns aspectos, entendeu? Eles mesmos já acharam claro, assim, que eles tinham uma intenção completamente diferente, né? Era um jogo, depois, no meio, pro fim, ele virou um outro jogo, virou uma 9P. Depois eles queriam trazer uma parada pro mobile, tentaram fazer algo meio adaptado pro PC. O fato é, cara, quando você tenta agradar todo mundo, você não consegue agradar ninguém, tá ligado? Exato. Mas uma coisa eu não posso falar mal, do PVE de DG, cara. O PVE de DG do jogo agrada demais. Não sei se vocês chegaram a jogar e fazer. Não, não chega a jogar. Cara, eu desanimei, porque, assim, eu tava com problema de ping, de rota. Pouco tempo de jogo, né? Eu falei assim, então, eu vou esperar um pouco mais. Cara, eu testei, eu testei um pouco ali, só que, tipo, naquela missão de tu pular, a missão que tu vira pássaro pra tu chegar na torre, eu te iltei ali, cara. Porque, assim, eu tenho pouco tempo, na moral, eu tenho pouco tempo. Aí, pô, o ping daquele ali, meu irmão, eu pensei assim, pô, não tô falando que o jogo é ruim, não. Eu tô muito hypado, assim, tô muito animado, muito esperançoso, pra falar a verdade. Mas sabe o que que é foda, cara? Mas eu deixei, preferi deixar, preferi deixar pra quando chegar. Eu entendo, eu entendo. Mas uma coisa que eu ouvi, e eu acredito que vai ser, é que a gente não vai ter um servidor SA, tá ligado? Até agora não foi confirmado. Provavelmente não, cara. Mas não vai ter. E, cara, a galera que joga na Coreia do Sul, lá dos Estados Unidos, tem o mesmo problema com o voo. E eles jogam com 120, 130 de ping, que é o que a gente vai jogar no NA. Depende, né? Depende. Depende se você estiver usando algum, sei lá, algum programa de tunneling aí, de rota. Mas a galera que joga nos Estados Unidos usa o programa de rota? Ah, sim, os Estados Unidos é muito grande. Porém, rapidinho, só fazer essa parte. É muito grande em Estados Unidos, mas realmente, eu acredito que as rotas lá vão ser melhores que as nossas. Porque pra gente chegar até Estados Unidos, mano, é um zigue-zague da porra. E tipo, os fios tudo velho caindo. E daí eles, pra chegar na Coreia do Sul, é rota direta, mano. Salve, queijo. Boa noite, mano. Como é que você tá? E eles têm os mesmos problemas de voo. Os desenvolvedores do jogo disseram que o jogo foi feito pra jogar com menos de 80 de ping. Interessante, cara. Pô, o Kabi tá falando um negócio aí legal. Tipo assim, o Coreia não gosta muito de PVP. Eu até entendo, né? Só que a parada, não sei nem se é um problema, na verdade, né? O ponto é que os próprios desenvolvedores, a galera já falou que, ó, a gente fez o jogo pensando pro Ocidente. A gente fez o jogo pensando pro mercado ocidental. A gente não foi pensado pro Coreia do Sul. Pois é, então assim, eu acho legal eles terem um conteúdo... Isso que eu acho maneiro, cara. A ideia, pelo menos, né? Eles têm os conteúdos PVE, têm os conteúdos PVP. Os problemas que eu vi, assim, que eu acompanhei da comunidade, eu nem vou falar que eu joguei, porque não foi, cara. Mas que eu tenho acompanhado, eu tenho acompanhado de perto da comunidade, é porque ele não balanceou legal o propósito do PVP, digamos assim, a forma como você consegue progredir no PVP, em comparação, por exemplo, com quem quer brincar de PVE. Aí, às vezes, o cara que ele tá no PVE, ele quer continuar progredindo, mas ele começa a ter que flertar com o PVP, que é uma parada que ele não curte. Ele não quer, né? Ele não quer. Exato, exato. E ele vai precisar disso pra continuar na progressão. E eu até entendo, tá, beleza, eu até entendo que isso é chato, é ruim mesmo. Mas, por exemplo, a galera que curte o PVP, o TL, ele não te dá uma opção de você ficar só nisso também, entendeu? Senão, por exemplo, é uma reclamação que eu vejo de muita gente, que no final das contas o PVP não tem propósito, porque tu não ganha nada matando, tu não ganha nada. Por exemplo, quando você faz um evento PVP, que você mata uma pessoa e pega o material dela, beleza, mas daí você vê Zergs fazendo isso e não fazendo o evento, é só pra atrapalhar as outras pessoas a fazerem o evento, entendeu? E daí, tipo, que propósito que tem pra uma progressão, você só atrapalhar os outros? Você pensa, ah, eles não vão progredir, a gente vai ficar mais forte, mas você também não tá progredindo tanto. Porque você tá deixando de fazer o evento pra ficar matando. Você tá deixando de progredir. Então, assim, não tem, ó, o que ele tá falando, os PVPs, eles também têm, os eventos, né, no caso, né, de PVP, eles têm horário marcado. Então, assim, é aquilo que a gente falou no começo. O jogo, ele não mergulhou em nenhum dos dois fatores. E aí fica sempre com esses problemas de balanceamento. E o que me deixa mais triste é porque é da NC. E, assim, não é sendo pessimista, mas a NC não arruma essas paradas, pô. Eu nunca vi, nunca vi nenhum jogo dela, cara. Para de falar isso, cara. A galera que joga TL vai te rentear pra sempre. Eu quero muito jogar TL, pô. Você tá por fora, pô. Eu quero jogar, eu quero jogar. Vocês viram como era o meu hype, mano. Mas depois de certos problemas e conhecer a empresa, é onde eu desanimei, cara. Eu ia conhecer a empresa e eu vou jogar, velho. Eu sei se é mesmo, eu vou jogar. Não, eu vou jogar, eu vou jogar. Mas é tipo assim, eu vou jogar não com o mesmo ânimo, entendeu? Deixa eu falar do ponto de vista. Basicamente, mano, a gente tá cansado de ficar pulando de jogo. E tem muitos jogos com coisas parecidas, assim, problemas parecidos. E eu acredito que eles estão tendo, eles estão colocando muita mão na massa pra resolver. Então, eu vou dar tipo um voto de tipo assim, aguardar pra ver se eles vão mudar. Eu acredito que a gente tá com sorte. Assim, a gente não jogou como deveria o servidor coreano ainda. Mas tipo, quando a gente chegar, a gente vai ter a nossa oportunidade. Quando chegar, então a gente vai ter a progressão do zero. Eu espero, eu espero que... O que me atrapalhou mais foi o balanceamento entre classes, entendeu? E eu entendo que eles têm uma missão que é muito difícil de balancear pela jogabilidade que eles fizeram, entendeu? Tipo, como que eles vão balancear pra um cara que usa espada e escudo, não ter só muita defesa por estar usando espada e escudo, e ter bastante dano por usar uma outra arma que dá bastante dano, entendeu? Como que eles vão balancear isso? Como que eles vão nerfar? Se eles nerfar a arma que dá dano, o cara que usa aquela arma pra dar dano com outra build não vai perder dano também, entendeu? No final, se você fizer, por exemplo, ah, vamos nerfar o dano quando você tá usando espada e escudo. Então, no final das contas, você acaba que consegue inutilizar uma combinação inteira, tá ligado? Exato. Mas daí, eu ainda concordo com esse pensamento seu, que seria o mais certo. Tipo assim, ah, você tá usando uma arma como principal, você tem um debuff com certas coisas, entendeu? Ah, você usa espada e escudo como principal, você tem um debuff com ataque, você tem menos ataque quando você troca de arma, alguma coisa assim, entendeu? É uma coisa complexa, velho. É uma coisa muito complexa. E daí, tipo, eles vão ter um problema muito grande pra balancear esse tipo de coisa. Eu espero que a gente não passe por isso. E eu pedi um desbalanceamento muito grande. Eu espero que a gente não passe por isso, mas eu não falei que é um problema muito sério, é porque muitos jogos passam por esse tipo de problema. E a gente lembra do histórico do New World, né? O New World teve esses bugs de espada e escudo, também teve bug de set pesado, teve muita coisa, mano. Ah, cara, eu tô comparando com o New World, cara. Eu tô comparando, é porque, tipo, esse tipo de sistemas de builds, que você usa duas armas, é realmente muito complexo de você, tipo, balancear, né? Sim. Então, tipo assim, eu concordo. Quando você sai do básico, você tem que pensar em muitas outras coisas também, cara. O básico já é difícil pra caramba pra deixar um balanceamento legal. É, pode crer, cara. Pô, esse problema do cabe aí, eu não tinha visto ainda não, cara. A evasão tá muito alta, pô? Sim, a galera tá reclamando demais, hoje em dia, cara, de evasão. A galera tá reclamando demais. É porque, às vezes, eu esqueço, cara, que não é action, né? A evasão não é o teu dedo, a evasão é um status, né? É, exato. Exato, exato. É uma coisa que o jogo poderia ter feito mais action e teria, não teria, não teria esse problema, tá ligado? Não teria que lidar com esse problema. Por, por daí, deixar um jogo misto, que é aquele negócio que a gente conversou sobre agradar todo mundo, eles têm um pouco mais que eles têm que lidar que eles não precisariam. Pô, mas o jogo tá gear carry, cara, mas o jogo sempre, acho que desde quando ele, gente, ele se propôs pro mundo, a gente viu que ele ainda é gear carry. Uma das primeiras coisas que, inclusive, o Pugina falou pra gente aqui é que o cara que tem gear, meu irmão, ele não precisa saber jogar direito, não. Exato, exato. Porque o jogo, o jogo, ele não é... E daí entra naquele assunto. Por que que o cara vai meter 20, 30 contos pra mano dele? O TL não é um jogo com play skills, não, gente. Realmente, o TL é um jogo que tem poucas skills ali. Você tem uma mecânica, talvez, de combo, de buff. Mas, mano... Você quer ver play skills? Não, peraí. Você quer ver play skills? É rapidinho. Faz DG, faz PvE. PVE é um skill. Sim, mas, tipo assim, pra PvP. Pra PvP não tem um segredo, porque, tipo, você pode comparar com um WoW. Nunca vai ser o PvP do WoW, ou do Iron, né? O Cabe também vai ver o do Iron. Mano, essa barra de skill, velho, é se você quiser, você faz spam com os botões ali, porque, tipo, tem pouca coisa pra você soltar. Não, pode crer. Não tem, assim, uma mecânica muito complexa, né? Você tem uma técnica de skill ali que você tem que fazer, mas no PvP não, cara. No PvP você não precisa fazer rotação, porque você vai matar o cara antes de usar todas as suas skills. Agora, no PvE, você tem que fazer uma rotação pra não ficar sem skill, ficar parado, porque é um boss e tal. Mas no PvP, você deu 3, 4 skills ali e você matou o cara, entendeu? Pois é, mano. Não sei que ele esteja de espada e escudo. Ah, não sei que ele esteja de espada e escudo. E daí, ele de espada e escudo, ele ainda ativa uma skill de Reflect que retorna 100% do dano. Cara, que viagem, mano. Ele tem um Itrial, mano. Tipo, entendeu? Tipo, o pão roubado, né? Não, assim, é interessante. Tem, tem... Tem uma... Não sei, eu não joguei, né? Mas assim, tem uma estratégia ainda por trás disso daí, né, cara? Não é qualquer coisa. Estamos falando de jogos diferentes. Não sei, cara. Eu não experimentei o PvP do TL assim, não, cara. Eu só tenho acompanhado bastante a comunidade. Mas o pessoal tem reclamado muito, Cabe, da questão do desbalanceamento das combinações, né, cara? Não é... Eu acho que isso sempre vai existir. Porque se você for comparar outros jogos, sempre tem patch de tipo de buff, nef, buff, nef, buff, nef. Mas tem coisas que são muito grandes. Com isso, tipo, de ter patch, buff, nef. Muitos encarados, né? Tem que ter pra buscar o balanceamento. E outra, e outra. Eles... Eu acho que eles iam lançar mais armas. Eles deram uma pausa pra poder... É... Equilibrar... Tem pouca, né? Acho que tem, né? É equilibrar, acho que tem, né? Sim. Ainda acho que tem pouca. Tinha espaço pra inventar umas paradas aí. Mas, né... Mas, claro... Eles têm espaço pra fazer várias armas ali, várias coisas. Mas eu acho que eles estão tendo muito problema pra consertar. E não estão tanto focados nisso, entendeu? Entendi. Cara, ó... Isso que é louco. Tipo assim, parece que... Só dando um exemplo aqui. Eu assisti bastante coisa sobre as armas e as combinações. Vi bastante coisa sobre PvP. Ah, outra coisa. Eles se viu ali dos stuns ali. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Porque, por exemplo... Porque... Você que jogou PvP, tá? Você que jogou PvP. Você concorda que todas as armas, elas têm que ter... a maioria das mecânicas iguais, como, por exemplo, a adaga tem um stun, a espada grande tem um stun, o escudo tem um stun, o cajado tem um stun... Tipo, todas têm que ter essas mecânicas, assim? Eu concordo que sim. Tem que ter um escape, tem que ter alguma coisa assim, entendeu? Por exemplo, o que falta ali também seria uma super armor. Toda arma tem uma skill de super armor, tá ligado? É verdade. Isso tem muito no GW, né? Jogar esse GW pro Gina. E outra coisa que ali também tem muito problema, os debuffs são muito gigantes o tempo, cara. Eu lembro de Arco, que era o Bind, de prender o cara no chão e raizar, ficava nove segundos, cara. Sete segundos, alguma coisa assim. E tem mecânica pra remover isso? Não. Então, tem cleanse, tem algumas coisas, mas nem tudo é assim, tá ligado? O sleep, se não me engano, é seis segundos de sleep, tá ligado? Caraca, é muita coisa, cara. Agora só é um sleep, né, mano? Assim, é. Caraca, mano. Ó, sei lá, cara. Assim, eu não dou pitaco, porque eu entendo que é muito frustrante você querer jogar com uma coisa e achar divertida a gameplay, mas saber que ela é super situacional, tá ligado? Que ela não vai encaixar, você não vai poder jogar com ela, porque, pô, essa combinação não tem uma defesa legal, essa combinação não tem escape, essa combinação não tem susten, tá ligado? Eu entendo que é muito frustrante quando você encara isso daí. Mas, às vezes, cara, por exemplo, a gente tem que entender que as classes, elas são baseadas em conjuntos, né? Elas são baseadas na mistura de duas armas. Não tem uma classe que é uma arma só, por exemplo. Então, às vezes, talvez, a empresa devesse colocar mais prejuízo em umas armas e menos em outras pra você poder fazer combinações. Pra você não pegar, por exemplo... O Cave mandou ali os tempos dos debuffs ali. Olha isso, cara. A daga silence de 4 segundos. Ah, um silence, né? Stun de 4 segundos... Não, peraí, peraí. Um stun de 4 segundos é muito tempo. Stun de 4 segundos também. Ela tem silence... E stun. E stun. Ou seja, a daga é meta, né? A Spadishield. Ela tem um stun de 4 segundos. Não, peraí. Peraí, Cave. Escreve direito aí, pô. A daga tem um stun... Um silence. A GS tem um stun de 4 segundos. Great Sword. Tem 4 segundos de stun. Ah, Great Sword tem 4... Cara, coisa de 4 segundos de stun é bastante stun. Sleep de 7 segundos, cara. Enraizar de 7 segundos. Cara, mas o sleep de 7 segundos... Mas é sleep, né? Tu pegar um hit, tu volta, né? Não se for apanhando de varinha e escudo, que não te acordo. Varinha e tomo. É. Cara, varinha e tomo não acordam. Se o cara levar dano mágico, ele não acorda? Você apanha nos seus sonhos. Não, não é dano mágico. É dano de varinha e tomo. É tipo um Freddy Krueger, né? Você vai apanhando os sonhos. Cara, mas agora, na boa, enraizar de 7 segundos, congelar de 7 segundos... Cara, é muito tempo, cara. Assim, na boa... Eles deveriam ter colocado, tipo assim, tempo pra PVE e tempo pra PVP. Porque, exatamente, que nem os jogos fazem, né? E tipo assim, pelo que eu percebi, e até pelo vídeo que a gente tá vendo aí e tal, o PVP do TL foi feito pra ser rápido e objetivo. 3 skills matou, que nem você falou, né? Não tem muita desculpa. Quanto mais guia, mais realmente. Acertou ali um controle e soltou duas testes, e o cara já tá caindo, mano. Ô, Lucas, você falou um negócio agora que eu não tinha pensado, né, cara? Olha os PVP do TL, cara. Olha o tanto de gente, cara. Faz até sentido que seja pra ser rápido. Faz até sentido que eles queiram que o cara morra logo, tá ligado? Mas nem tanto, nem tanto. E a galera não tá morrendo tão rápido, mas ali no vídeo os caras estão sendo deletados. É porque também tem aqueles nubis, né, que ficam na frente e sempre puxam, né? O que acontece também aí... O Kambi tá dizendo que não é, que não é isso aí. É, né? Agora, assim, gente, a gente não pode também se basear, o Kambi não me conhece, em vídeos do YouTube. Porque vídeos do YouTube, geralmente o pessoal põe highlights, então, tipo, o cara vai se sentir o fodão com o ego inflado, então ele vai pegar, tipo, matando os caras e mata, mata, mata. No 1x1, eu matava um cara com um combo e ele me matava com um combo, que era 5, 6 skills, tá ligado? Mas era um combo, tá ligado? Não era mais que isso. Era quem desse o CC no outro primeiro, matava. Era isso, tá ligado? Quem acertasse o CC no outro, É chato quando a mecânica... Não, mas... A gente, mesmo falando isso tudo, a gente percebe que o PvP do jogo é rápido, que, tipo, basicamente, você mesmo se comparar com outros jogos, né, você sabe que o PvP mais demorado é bem mais divertido do que, realmente, com o combo matar. E o que acontece? Faz até sentido, né, ser rápido. Tipo assim, a gente sabe que tem aqueles super combos que você passa, você leva 15 skills e entra em outro combo pro cara te matar, e isso é legal. Mas quando é um combo que, tipo, você morre com poucas skills, é um pouco frustrante mesmo. Porque, às vezes, você tem que ter um... Eu acho que seria... Tem que ter um escape pro combo. Não seria frustrante se não fosse um Mersk PvP, tá ligado? O cara tem que ter direito a... Porque daí vem o cara te batendo, tipo, você clicou e morreu, tá ligado? Mando, mando. E, tipo assim, às vezes você, tipo, pega, tira um x1, aí vem um cara de trás e já te mata. Porque você não tem como revidar. Mas, basicamente, o que eu quis falar é, tipo, você ter um escape, tipo, durante o PvP, um x1, né, você brigar com o cara, e você ter pelo menos uma chance, se você errar o combo com o cara, de você ganhar dele ainda, entendeu? Se você não tiver uma chance... É por isso que eu gosto da Super Armor, cara. O cara não vai ficar jogando o tempo inteiro, tá ligado? É, você tem que ter uma vidinha. Você consegue ver o escape, consegue fazer alguma coisa. Uma vidinha. Agora a gente não tem. Uma vidinha, o plano B, né? Você, tipo, você levou o primeiro combo e o cara, tipo, você tá com 10 de vida, mas você vai ter a segunda chance, tá ligado? de fazer alguma coisa. Se resume em quem acertar primeiro, né? Quem acertar primeiro ganha. Se resume, o cara te deu um stun e se ele não errar o combo, você tá morto. Independente do que você faça, tá ligado? Dá uma frustrada, né? Às vezes o cara deu um superável, alguma coisa pra você ter o cara. É isso que eu falo. Tipo, não é que, ah, se o cara bater, ele vai matar. Não, ele acertou o combo dele, sabe? O cara não consegue sair. Tá igual o AI 1.0. Ah, então tem esperança de ir progredindo, né? Realmente. No começo, né? Todo mundo é nubinho e um combo morre. Mas, é o que eu tô falando assim, mano. A gente tá falando de problemas atuais. Aqui daí entra no outro assunto, Lucas, que eu acho que pouca gente sabe. O jogo foi planejado pra ser pro level 70, mano. A gente tá no level 50. A gente não tem nem os itens dourados ainda, tá ligado? E os itens dourados já tão na data base do jogo. Isso se chama... Isso que eu ia perguntar, né? O pior é que você tá olhando o Coreia, né? Não tem como ver nada mais. Isso se chama truque na manga. Eles tão com isso como se fosse um save, né? Do tipo assim, vai que vaza um exploit aí e dá cagada. Aí, logo, se derrubando, lançou uma progressão pro level 70 aí, itens novos e pá. Mano, eu gostaria... No entanto, que um dos betas coreanos, cara, ia até o level 70, tá ligado? Eu não sei o que que aconteceu, o que que eles mudaram, se eles diminuíram as coisas pra lançar o jogo mais rápido, tá ligado? Eu acho que eles têm que ter um save disso aí. Cara, eu gosto de ser inocente, assim, sabe? De ser otimista e pensar de que tudo isso que tá acontecendo... Porque, assim, eles já falaram que o objetivo deles é atingir o ocidente. Que o jogo foi pensado pra eles, pra gente, no caso, né? Eu gosto de... de imaginar que tudo isso que tá acontecendo, toda essa etapa, todo esse balanceamento que tá acontecendo na Coreia, é exatamente isso. Uma preparação pra um lançamento global onde as coisas serão mais refinadas, tá ligado? Pode ser? Com certeza, com certeza. Aí a Coreia fica servindo quase que como um beta tester gigante, tá ligado? É o que eu penso da Coreia, mano. Cara, eu gosto de pensar assim, porque é um jogo, assim, que tem os dois conteúdos que eu gosto e eu como sendo um... É o que ele falou, eles estão jogando o beta, eles estão jogando o beta, tá? Tem cara de lineage isso daí, tá ligado? É, eu tenho essa sensação um pouco, assim, às vezes, de ver o tipo de conteúdo que tá saindo, etc, assim. O meu medo maior, cara, não é sobre nada e disso daí, porque tudo isso daí a gente tá conversando sobre coisas que dá pra arrumar, tá ligado? Coisas que... Exatamente. A empresa corrige uns números ali e faz uma correção de skills, um rework, talvez. Mas o problema de bot é... O problema de bot é uma parada séria, mas tem uma parada que eu quero conversar com vocês aqui, ó. Vocês estão... A gente conversou isso com o Wimper. Pera aí que eu acho que eu não tranquei a porta na hora que eu entrei, mano. Vai lá, pô. Ai, meu Deus, vai lá. Vai lá, ficou no sustenso. A gente queria vazar ali a barriga do gordinho. Pô, pode crer, pode crer. Pugina já fazendo pode crer de cueca. A gente falando sobre... Sobre esses problemas todos, né? Mas tem soluções, né? Sobre esse negócio de bot, mano. Tu acha que seria uma solução eles colocarem o Tron & Liberty B2P, tipo o New World? Ou trocar alguma... Qual foi o último jogo B2P que a ANC fez? Nunca, nenhum. A gente teria que mudar as coisas, né? Acho muito difícil, cara. Eu acho sinceramente que a solução não seria essa, não, cara. Você fechou a câmera aí, mas ela abriu de novo. A gente viu tua cueca de oncinha pro Gina. Não viu porque eu desativei a câmera. Ela abriu de novo, rapaz. Aí a gente tava... Eu ia até pôr um fundo ali pra fingir que a câmera só tinha dado pau. Um erro. Termina aí, Lucas, que eu quero trazer um assunto legal aqui pra gente. A gente tava falando pro Gina sobre soluções pra esse tipo de problema com o bot, né? Aí eu falei sobre talvez mudar a política, né? Virar tipo um boot play ou mensalidade. O que não garante nada, né? Não ia resolver, Lucas. Sabe por quê? Se eles continuarem com o mercado do jeito que é, o bot tira a mensalidade das contas do que ele vende no mercado. Exatamente. Eu lembro do Ion. O Ion Classic também foi assim, viu? Como é que funciona o ciclo do bot? O bot, ele farma o quê? Porque assim, eu vi... Lucas, se tu conseguir, cara, aquele vídeo que eu te mandei, velho, dos bots, cara, tá muito parecido com o Mira. Muito parecido com o Mira. Na boa. É que assim, os drops de monstros no mapa são vendíveis. E os drops dentro de DG não são trocáveis. Então, os mobs, eles pegam, tipo assim, ah, eu quero dropar, tem uma bota lá que tá valendo, sei lá, 1k no mercado. Exemplo, exemplo. Não sei preço, não sei preço. Tá valendo 1k no mercado e dropa desse orc aqui. Só dropa desse orc aqui. Fica um milhão de mobs, de bot espalhado matando aquele orc ali e tentando dropar a bota. Dropou a bota, vai lá e coloca no mercado. Tá, eu entendo que é o seguinte, o problema inicial, o problema primário disso daí não é um monte de bot lurando ali, né? O problema primário ali inicial é que o primeiro que te atrapalha é pegar o drop da parada, né? Creio eu. Esse é um dos problemas, mas o principal é que ele caga o mercado, correto? Exato, exato. Ele caga o mercado, ele desbalanceia o mercado completamente ali. Tá, legal. Não que eu queira dar... Mano, olha isso daí, não parece mira, mano? Isso aí... Mifo é tipo isso daí, cara. Mifo é tipo isso daí. Eles estão fazendo o evento. Um monte de bot correndo pra um lado e pro outro, assim, em manada. Não sei se vocês chegaram a ver os eventos que tem no mapa, que dão prevenção. Eles fazem até os eventos PVP, cara? Faz, faz, porque... PVP, pelo menos você pode descer o cacete, né? É, você morre, mas tipo, eles fazem, entendeu? Eles fazem todos os eventos, mano. Todos, todos, todos. Cara, tudo no automático, cara, correndo em manada ali, sei lá. Não sei, mano. Não dava pra fazer um sistema que detectasse, não? Enfim. Cara, eu não sei, eu não manjo dessa parte de programação. Também não. Tô, assim, falando, mas é o óbvio, né? Tô falando o óbvio. O que eu sei que dá pra fazer é que dá pra detectar o que tá aberto junto com o computador, mas daí entra nas políticas de cada país que cada país tem o que você pode adquirir de um computador quando você tá fazendo um sistema desse, entendeu? Tô ligado. Entendi. Mano, olha só. Por isso que eu acho que é o LOL ou o Valorant que tem em país que eles não podem entrar, tá ligado? Não pode ter. Porque o anti-cheat deles lá vê tudo que você tá aberto no seu computador enquanto você tá com o jogo aberto. É, pode crer, pode crer. Aí não tem como os caras barrar os hacks. Aqui, cara, na moral. E mesmo assim os caras ainda tem problema de hack. A gente conversou com... O Manu Wimp trouxe uma visão muito bacana pra gente esses dias atrás, cara. A gente fazia live com ele e a gente começou a conversar sobre a... Oh, meu Deus. Como é que é o nome? Lost Ark. Lost Ark saiu do SA, né? Sim. Os servidores SA vão ser fechados e tal. Pô, e cara, ele levantou uma questão que é muito crucial pra gente, assim. Lost Ark, ele semelhante ao TL é um jogo que é da NC, né? E que veio pro Brasil. Não, NC não. Não, TL. Não, desculpa. Da NC não. LA é da... Smile, né? É. Isso. Mas semelhante ao TL ele é publicado aqui no Ocidente pela Amazon. E a Amazon ela é tanto uma publisher quanto um estúdio assim, bem iniciante, tá ligado? A gente ainda não tem aquela perspectiva deles a gente ainda não conhece na real. A gente sabe das cagadas que aconteceram no New World e etc. Mas a gente ainda não tem a intimidade assim com essa publisher. A gente não sabe como é que é o perfil na real, tá ligado? Então, assim, por causa dessa insegurança a gente tem muito medo por exemplo que a Amazon seja igual sei lá, uma Nintendo que vamos traduzir o jogo pro Brasil e faz em espanhol. Porque na América Latina acha que todo mundo fala espanhol, tá ligado? Uma parada mais ou menos assim. Então, assim, recentemente elas tiraram um MMO do Brasil. Precisava, cara? Ah, tava ruim tava caindo as pernas tava, cara Ah, o brasileiro não gasta eu vejo muita gente reclamando disso na internet caralho o brasileiro não gasta dinheiro as empresas tem mais é que sair mesmo porque esse país bosta mano do céu que cabeça é essa brother? O que vocês estão fazendo meu irmão? O que vocês estão pensando? Como assim? Eu não sei o custo que eles tinham para manter servidor O ponto que eu quero levantar, cara não é nem esse cara eu sei que tem um custo tá ligado? Eu sei que é uma empresa Exatamente, caiu o número de jogadores e tal Eu sei que é uma empresa que ela quer dinheiro e que ela olha os números os números são o principal ali eu entendo isso a parada é a imagem que fica pensa aqui comigo a Amazon vai trazer um outro MMO para o Brasil tu acha que por exemplo ela vai querer botar pressão para fazer um um CVSA? O que vai acontecer? Ah não, vamos fazer CVSA não a gente levou um MMO para lá esses dias e não deu certo o brasileiro não vai dar certo não o cara falar são dois jogos completamente diferentes King, o que vai acontecer talvez se eles pensarem em trazer algum jogo não sei se vai ser o TL ou o Blue Brot ou o que for o pessoal não vai ter fé e vai querer ir para o NIA né? Eu tenho duas visões tipo, diferentes sobre esse assunto a primeira é a Amazon a Amazon, cara ela quer que se exploda qualquer coisa o que manda nela é o tanto de lucro que ela está tendo de quanto está associando as ações de quanto as ações estão crescendo ela tem dinheiro infinito de quanto porque ela ela tem dinheiro infinito porque ela faz isso tá ligado? ela só vai farmar dinheiro ela só vai farmar dinheiro ela não está nem aí com o público ela não está nem aí com nada ela diz que está mas não está entendeu? então tipo assim ela quer dinheiro é esse o perfil da Amazon e é isso que as empresas que trabalham para a Amazon é cobrada e daí eu tenho um amigo que trabalha na AWS e ele disse que os jogos que são publicados aqui pela Amazon não são muito cuidados pela Amazon quem cuida são as empresas donas do jogo e a Amazon só publica entendeu? deixa eu ver uma pesquisa aqui como é que é o nome do jogo mesmo da Amazon que esqueci agora New World New World deixa eu só ver um negócio aqui é que nem o que ele falou também realmente velho assim eles foda-se eles tem muita grana mesmo então isso aí é muito complicado mesmo de lidar porque o New World está aí até hoje né e não é por ser tipo assim o servidor SA fechou mas falo enquanto há um jogo que eles lançam e tem muitos problemas que comparado a outras empresas já teriam desistido do projeto e eles mantém tentando trazer hype lançando mais atualizações não desistem reputação né é deles reputação né é deles eles não querem chutar o barco e falar assim porra nosso projeto deu merda exatamente antes fechar um servidor antes fechar um servidorzinho SA do que fechar o jogo inteiro então tipo eu quero eu falo isso do New World do Lost Ark eles não vão eles vão chutar o barco se for preciso tá ligado porque o jogo não é deles eles só são publicadores essa é a parada vamos tentar pensar numa parada aqui mais uma vez a gente não sabe como é que é o perfil da Amazon a gente não sabe como é o perfil porque são empresas diferentes tem a Amazon que vende produtos tem a Amazon que vende livros tem a Amazon que publica jogo tem a Amazon que faz jogo são empresas diferentes embora sejam todas do conglomerado ali tá ligado mas a Amazon Games responde o CEO da Amazon entendeu tá mas o que eu quero calma aí calma aí você vai entender meu raciocínio onde eu quero chegar vou tentar não me perder aqui no meu raciocínio Kobe levantou uma o Kobe já o Kobe levantou uma uma parada muito interessante aqui o New World ele é da Amazon e a gente sabe a gente sabe cara na moral a gente sabe que não teve um lançamento legal e até hoje ele não é o MMO que estourou ele é meio nichado ele tem os conteúdos dele ali mas assim não é o MMO que caiu nas graças do público ele conquistou ele tem conquistado aos pouquinhos o lugar dele ali mas ele na moral ele não é o MMO que caiu nas graças cara entendeu tem os problemas dele não vamos falar desses problemas aqui agora mas velho você acha que o New World já chegou a dar lucro do dia que ele começou que ele foi publicado da produção dele das cagadas que aconteceram até hoje será que o New World já deu lucro eu acho cara você acha que o New World já deu lucro cara é você acha que ele já chegou a fazer dinheiro cara são milhões é muito dinheiro eu não lembro mas quando o jogo lançou cara eles venderam muito cara sabe é o número aí agora sim é esse ponto que eu quero falar talvez teve um lucro no lançamento né mas tipo pra manter ele agora até hoje eu acho que não sei como é que tá é esse ponto que eu quero falar até pelo atraso do conteúdo porque a gente sabe assim que tudo isso é mão de obra então eles tem um limite de gastos né sim eles lançam pouco conteúdo né mas assim ó vai comparar vai comparar por exemplo a gente tá no mundo das das conjecturas aqui tá ligado a gente tá nos palpites tipo assim vocês acham que o dinheiro que New World rendeu é maior do que o dinheiro que LA vendeu porque por exemplo no LA a Amazon teve a despesa de o que sustentar servidor fazer marketing vender produto no LA ela não teve que fazer tá ligado New World os caras tiveram que fazer e ainda fazer tudo isso mas a Amazon paga mensalmente aí de de direito de jogo por aí paga pô claro que paga mas você acha que é mais caro do que fazer um jogo dependendo do tempo sim se não me engano eles pagaram não sei quantos milhões pra poder trazer o jogo pra cá mano cara olha é assim eu não entendo de programação mas assim eu pensei sinceramente eu pensei que fazer uma equipe montar uma empresa pra criar o Lost Ark claro que não foi isso mas pra criar um jogo como New World eu acho que eles gastaram mais com o Lost Ark rapaz não sei é palpite né palpite eu acho no meu palpite ninguém queria trazer o Lost Ark cara o Lost Ark era tão caro que ninguém queria trazer exatamente teve isso eu acho que a Amazon ela pensou no Lost Ark pelo menos na época com muito brilho nos olhos porque foi um jogo que tava muito hypado mano mas tinha esse problema realmente porque ninguém queria trazer pelo custo tem um custo pra trazer um jogo você comprar e também você manter mensalmente aí tudo isso vai contrato não é algo que é tipo pagou já era entendeu eles tem um acordo fixo e se você não bater aquele valor x no mês vocês tem que receber o contrato e é outra grana pra receber esse contrato né cara não sei a gente teria que fazer uma pesquisa né tipo quantos jogadores simultâneos a gente tinha por mês por exemplo no LA em comparação com New World LA é um jogo que é free to play LA tinha mais que o New World com certeza o pessoal comprava passe e tal porque assim não dá pra comparar o King porque você pega o LA uns 40% da população se não mais é bot também tem isso caraca bicho isso tudo mano 40% do LA é bot é mano o cara joga com 20 30 contas caraca mano eu acho que é muito né 40% 40% de bote cara sei lá caramba um filipino jogava com 200 contas 24 horas ah enfim porque sabe o que porque assim cara os sistemas de monetização dos dois jogos são tão diferentes cara cara o problema é que um é pago outro é gratuito o meu palpite eu sei mas por exemplo por isso é diferente porque assim você pega New World cara você pega New World como é que ele ganha dinheiro vendendo o acesso vendendo o jogo ele tem lá os passes as paradas que com todo respeito tá são podre as skins são feias para desgama cara são muito feias cara as skins são muito feias não tem um atrativo da parada cara eu vi uma mina eu vi um corte cara eu vi um corte de uma mina falando assim ah porque que tu não joga New World ela tinha acabado de entrar no Final Fantasy 14 ela tava fazendo o personagem dela que era aquela esqueci aquela raça que é uma mulher gato um gatinho uma mulher gato sabe orelhinha uma menina orelhinha rabinho aí ela falou assim olha só é por causa disso aqui que a gente não joga New World aí todo mundo parou assim como assim New World cara quando você inicia aí ela deu um alt tab e abriu um print que ela tirou ela colocou o personagem feminino e até hoje tem esse bug o personagem vem com barba na hora que você clica no gênero feminino o personagem ele aparece com barba e você vai trocando e tal e você faz um personagem feminino então tipo eu acho que foi proposital foi proposital isso cara pode ser também né Lucas eu já vi outros jogos hoje em dia é isso pode ser também cara pode ser também mas a parada a parada que eu falo é o seguinte ele não tem o apelo tá ligado não tem uma parada que te motiva você vê uma parada assim mano não a criação é horrível é horrível a criação não é só a criação cara não tem o personagem o personagem a criação deles depois que tu compra o jogo é o que comprar expansão que é comprar o jogo de novo literalmente que é o preço do jogo praticamente e me desculpem os fãs do jogo mas do jogo New World mas as skins tudo bem todo jogo quando começa as skins normalmente são feias tá ligado ah pô o jogo tá começando vai vir as skins mas até hoje tem pois é cara é isso que eu tô te falando ele não tem o apelo então assim o que que ia fazer dinheiro dentro do jogo depois que você já comprou não era comprar cosmético não era comprar se o jogo não tem a mecânica paint to win é cosmético mas ele não tem cara eu acho que ele é um dos poucos jogos que tem zero ele é um dos poucos jogos que é zero paint to win zero zero sim sim aí é por isso que eu te falo cara o jogo ele realmente farma dinheiro quando entra gente ele realmente farma dinheiro vem dando conta eu acho que é a maior conta você quer fazer o New World ganhar dinheiro você coloca um gacha lá de skin bonita pronto vai ganhar dinheiro pra caralho ele é criticado pelos coreias por ter um paint to win fraco não calma calma Cabe você tá falando da Coreia calma Coreia calma a gente ainda tá aqui no ocidente tá ligado põe lá no New World lá um gacha que você tem que comprar mil vezes o ticketzinho pra conseguir pegar arma que brilha pronto eles fazem bastante dinheiro é por isso que eu falo assim tipo eu acho que o sistema de monetização do LA por exemplo era mais agressivo tinha mais coisa lá que te mudava pra gastar muito mais muito você jogou o Lojark não foi King joguei joguei um pouco um pouco bastante tinha lojinha lá que você comprava aquele recurso limitado tinha também os pels que você comprava tinha você comprava cash pra trocar por gold cara enfim as opções mano e as skins eram muito bonitas agora era caro porque os jogos da Amazon tinha muita monetização forte ali o jogo da Amazon ele não tem uma conversão eu acho que o New World tem mas é muito fraco quase um valor é caro ali tudo ali e o Lojark ligaram foda-se e o preço e talvez agora o TL eu não sei como é que vai ser é por isso que eu falo pra vocês o Cabe tá falando ali que o New World já se pagou vocês acreditam que o New World faz mais dinheiro que ele eu não acredito eu posso te falar outra coisa eu tô chutando igual vocês não sou inteligente não o Lojark perdeu muito dinheiro sabe como com o bot cara na época do Lojark eu ainda tava lá nos Estados Unidos tem um amigo meu da Fox ele jogou Lojark no servidor NA ele gastou mais de 20 mil dólares comprando dinheiro de bot tá ligado nossa cara isso tudo 20 mil dólares mano você tá louco comprando dinheiro de bot que isso então ele perdeu 4 contas por ser banido por causa de comprar dinheiro de bot tá ligado então daí você pega um cara que gasta esse dinheiro com o bot que a empresa perdeu de ganhar dinheiro então daí você pega a galera que gasta em menor escala que daí tipo assim o cara vai gastar ali 10 20 reais você acha que ele vai comprar alguma coisa da empresa ou ele vai comprar do bot que não é barato não claro que ele vai querer comprar do bot né então é esse tipo de coisa que eu acho que prejudica muito o Lost Ark e eu acho que vai ter muito isso no TL porque no servidor coreano já tem os bot vende cash mano é né a monetização do TL é essa como é que os cara faz pro Gino eles farmam um cash na conta e depois vende a conta do bot não daí você põe um item lá no mercado no valor que você quer comprar de cash e o cara compra mas se outra pessoa comprar por que que outra pessoa vai comprar você põe um item que não tem valor nenhum ah agora entendi ele usa o item como uma moeda né de troca ali põe um item merda pra vender num preço absurdo de cash exato e daí vendeu cara tem um jeito de resolver isso aí né fácil tem 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 a empresa tem muitos jeitos de resolver isso aí por exemplo por exemplo BDO se alguém souber aí me corrija tá gente que eu tô falando o mercado é o único mercado que é difícil fazer essas coisas sabe o mercado do BDO é limitado né pô você não consegue botar o que você quiser pelo preço que você quiser não tem limite ali não tem igual o Lost Ark é a mesma coisa eu citei o Lost Ark do problema que teve e citei que o TL vai ter o mesmo problema mesmo esquema o Lost Ark também fazia a mesma coisa pra vender exato você ia lá colocava um item por 20 mil de gold que valia 500 e o bot ia lá e comprava agora ai cara caralho hoje tá 5 milhão de gold na época ali era 20 mil de gold 30 mil é o pessoal muita gente reclamando mesmo que tava ensandecido a questão da moeda pô mas assim por exemplo BDO tem um sistema que você não consegue botar o preço que tu quiser no item ele coloca uma margem ele sai no item da margem conforme vale o item aí como é que por exemplo isso não ia resolver eu acho que ia resolver isso calma aí ia resolver mas ao mesmo tempo ia quebrar a monetização da empresa né pô exato porque a ideia da empresa é deixar o mercado livre pra você poder trocar cash é mas daí entra naquele negócio que a gente conversou que o mercado do TL tem chance de morrer e o do Lost Ark não por que o do Lost Ark não porque o dinheiro do Lost Ark você reproduz ele gold ali os bots farmavam gold como eles farmavam gold eles farmavam gold fazendo o personagem ganhando gold como que os bots farmam gold no TL vendendo um item por cash pra alguém que comprou cash e comprou o item ah tá se não tiver ninguém comprando cash o bot não faz cash não mas tem que ter pô tem que ter gente comprando cash mas aí é que tá por que que daí eu acho que o mercado brasileiro nem entrou na questão porque a venda de cash aqui é muito baixa tá ligado cara pode crer né mano isso é uma parada mas assim de toda forma a gente acaba prejudicado né pô sim 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 e é por isso que eu falo que eu vou usar bot no TL mentira aqui não marido marido quem chamou esse cara meu Deus cara não mas cara eu acho foda isso e no TL os caras tem que arrumar um jeito de bloquear isso porque vai ser foda tá vai ser foda pra gente conectar pra gente tipo porque vai ter muita gente conectando que é bot vai ter muita gente conectando tipo upando ao mesmo tempo que é bot matando os bichos atrapalhando up tá ligado então isso ali no começo do servidor vai ser uma merda por que que a gente não teve tanto esse problema nas primeiras semanas do TL porque o jogo era novo não tinha bot ainda é o pessoal tava descobrindo ainda né como ia fazer e daí mas quando sair aqui o bot vai vir junto vai vir já vem acoplado junto com o cliente tá ligado o que ele falou um negócio interessante cara você já parou pra pensar que assim tem tem um um cheirinho assim de jogo NFT assim só exato assim calma calma vou tentar explicar eu tô exagerando muito assim na minha opinião acredito que o jogo tá com esse atraso porque realmente ele vai passar por essas mudanças né gente eu acho que se ele lançar também assim eu acho que não vai não vai vingar não vai vir diretamente no no cliente que vocês estão falando não não tipo assim é porque é só pensa comigo o o o que ele tá falando o seguinte no TL o caixa só existe se você comprar que é o Lucent né não tem como você fazer ele no jogo igual no Lost Ark tem o Gold você você farma o Gold você não farma o Lucent né então você compra alguém tem que comprar o Lucent pra ele entrar no mercado correto se ninguém comprar o Lucent o Lucent não aparece no mercado então assim um outro porém o que que acontece se por exemplo chegar um cara maluco lá e comprar uma cacetada de Lucent derramar no mercado mas sempre vai ter sempre vai ter então assim os itens vão subir catastroficamente o valor não é não é por isso que o TL é o jogo dos baleias o TL é o jogo dos baleias tá ligado então assim ou vai chegar ou cara as vezes eu tenho a sensação sabe só uma sensaçãozinha de que até a NIC já tá contando com os bots já ela já tá esperando que tenha bots é como se ela já tivesse tipo porque pensa comigo especulações isso não é verdade especulações 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 tá bem claro isso porque são os problemas que estão mas tem a gente tá falando voltando ao mesmo assunto mas basicamente a gente tem problemas de equilíbrio de armas que tão sendo nerfadas bufadas isso faz parte isso sempre vai existir tem problemas também talvez de contato atual a gente não sabe como é que tá a situação e tem esses bots também né mano não sei se tem mais algum será que tem mais algum acho que são os principais né eu acho que os principais são esses mas o que mais é problemático são os bots porque nerf buf essas coisas vai existir conteúdo vai chegar se resolve com o patch agora o bot o bot consegue estragar o jogo tá ligado vem cá agora vamos focar agora essa parte a gente falou dos problemas e pra resolver esses bots qual seria a opinião de vocês conta aí eu falei sobre mudar a política do game pra ter vamos todo mundo jogar outro jogo muito play alguma coisa assim mas é o que acontece com muito player king muito player larga o jogo quando vê mano quantos caras eu vi lá quando eu tava fazendo live de tele falando que não ia jogar porque tinha muito bot pay to play cabe ah não cabe faz isso não a ANC não faz pay to play cabe ela só faz mas existe eu acredito que eles teriam que mudar isso porque geralmente quando acontecem essas publicações eu já vi alguns MMOs que quando vieram pro ocidente vieram com políticas boot play ou pay to play não são não é sempre se isso acontece não é uma regra só que eu acho é problemático isso não vai resolver os bots isso vai limitar tá ligado é pode até ter ainda o cara o cara que tá fazendo dinheiro com o bot ele vai tá lá não vai ter o cara o Zezinho ali que ia fazer mas o cara que tá fazendo isso pra ganhar dinheiro ele vai tá lá porque ele vai tá se pagando reduz essa quantidade sabe por que gente quando você não reduzir você põe você põe mas então mas isso aí limita muito é melhor reduzir do que limita limita bastante se for boot play reduzir ou free to play ter é melhor boot play reduzir porque vai ficar mais caro e não vai ficar acessível pra todo mundo vai aumentar muito o preço e nem todo mundo vai comprar o cabe não falou buy to play ele falou pay to play exatamente já é pra mim qualquer uma dessas duas pay to play é mensalidade é mensalidade pra mim qualquer uma das duas qualquer uma das duas pay to play ou boot play eu acho que vai reduzir isso já ajuda muito gente na boa todo mundo aqui é adulto tá todo mundo aqui é adulto a maioria do pessoal que joga MMO é adulto também foi o tempo que criança e adolescente jogava cara vindo num preço acessível tem ban wave tem ban wave e a gente não consegue acompanhar mas eles banem muito bot e tipo se o cara ali que tem um PCzinho fraco consegue colocar 20 conta e ficar logando isso já derruba um cara desse o cara desse não vai querer voltar pra colocar bot de novo então depende da rentabilidade depende da rentabilidade Lucas depende da rentabilidade conheço o cara que fazia bot de tibia e tirava 3, 4 mil por mês mas era free to play não era free to play é isso que eu tô falando entendeu ô Maccabi mas tu acha tu acha mesmo que um jogo que não tem suporte ali não tem servidor SA que veio pela Amazon ali que não tem como é que é o nome a paridade da moeda vai tá 50 conto por mês me desculpe se o TL viesse a 50 conto por mês num servidor NA eu não pagaria eu não pagaria 50 conto é 50 conto olha vê só gente vou falar pra vocês 50 conto por mês não é 50 conto é 50 conto por mês tá ligado uma mensalidade é 50 reais vocês viram o quanto o jogo é pesado o jogo ele tá bem otimizado mas é um jogo que tem muito gráfico cara ele é pesado ou seja pra o cara jogar no PC desse pra o cara jogar no PC desse o cara tem que ter uma condição financeira nem todo mundo tem um PC bom pra rodar um TL então se o cara tá logado no TL o cara tem uma renda boa pra não pagar 50 conto 50 conto é um lanche final de semana no iFood mas que isso eu posso ver 50 conto é um lanche pra jogar ou você paga um mês de diversão você paga quanto pra ir no cinema aí você tem todo nada que eu não vou não mas se você fosse é muito raro mas eu pago um mês você investir muito mais então então cabe o cara o cara falou ali o cara paga 15k pra montar um PC e não tem 50 não tem pô esse cara que pagou 15k no PC tem mas 90% do Brasil não paga 15k no PC mas esse 90% não vai conseguir rodar bem o jogo não é do cara ter ou não ter os 50 reais é o cara pagar 50 reais pra jogar num servidor NA num servidor NA que ele vai ter um ping entre 100 a 150 talvez até mais pagar redutor também e tal então e outra coisa num mercado que daí se o mercado for o mesmo com moeda no valor de NA em dólar tudo em dólar e daí tipo assim suporte tudo em dólar então num jogo que os próprios devs falaram que era pra ser jogado a menos de 80 de ping entendeu então é é assim vai ficar bem bem mais nichado do que qualquer coisa isso realmente vai com certeza assim eu o que e muitas pessoas que estão aí no chat tem um histórico com jogos de servidor NA a gente sabe já disso mas a galera é exigente e garanto que muitas pessoas que a gente fez amizade que jogou conosco servidores SA nos últimos jogos não vão querer acompanhar a gente num servidor NA numa aventura dessa porque realmente eu sou um desses cara se o jogo não tem servidor eu tô nesse dilema Lucas eu tô preferindo talvez jogar o Tarisland do que o TL porque o Tarisland vai vir pro SA tá ligado olha não vou ser muito sincero eu sei que é importantão tá ligado tem um ping bacana principalmente no jogo onde tem tanto PVP eu sei que é legal mas a principal barreira pro brasileiro cara não é nem isso a principal barreira pro brasileiro é a língua e eles já disseram que vai vir traduzido legenda não dublado caguei pra dublado você tem que entender pelo menos os menus que você tá clicando eu gosto também de dublado sim eu gosto cara pra você ter ideia eu jogo os jogos em inglês com dublagem BR eu vou criticar agora sabe o que eu vou criticar Crunchyroll porque não tá traduzindo solo leveling tô esperando não quero assistir legendado como assim tá no episódio 5 dublado que bagunça é essa meu Deus eles não tão traduzindo os animes que eu quero assistir eu virei a taca agora depois de entrar o solo leveling se não me engano tá no episódio 5 ou 4 dublado já não mas faltam mais 2 eu quero assistir os outros 2 ah não mas eles tem 2 ou 3 episódios de atraso pra dublagem não pode ter atraso não que história de atraso mas eu vi muita gente reclamando desses 2 ou 3 dias eu assisti muito legendado mas eu quero assistir agora dublado eu até já assisti aqui em casa deixa eu dar um recado aqui assistam Made in Abyss que saiu na Netflix agora tá beijo pra vocês é bom eu vi cara thumbnail eu quero assistir esse negócio assista jogador de MMO tem que assistir Shangri-La é bem legal você falou uma coisa agora entramos do nada em assunto de anime mas eu fiquei surpreso pesado eu não era otaku tô começando a se tornar otaku aqui em casa então tipo eu tô me tornando agora seguiu aí o canal eu tô me tornando agora e eu percebi uma coisa cara criaram um segmento se liga se liga criaram um segmento de anime com elementos de RPG MMO mano eu assisti não foi que Shield é Hiroshield ah o Hiroshield é maneiro é o Hiroshield também eu tava assistindo mano é tudo agora anime o Hiroshield eu vou sair da primeira temporada depois ficou mais meio bem a segunda eu tô tentando superar ela pra entrar porque a segunda é muito ruim cara o último episódio do nada começou a conversar com a Filó sobre sobre relação sexual eu tipo que? enfim um anime tem um assunto e tem outro né mas enfim vamos voltar pra o TL chegou na Netflix não tem mais desculpa tá vê lá primeira e segunda temporada chorem sozinhos nos seus quartos no banho depois a gente conversa o que meu wife aí recomendou do Freeharing é bem legal eu achei muito triste e eu fiquei com preguiça de assistir é anime de punheteiro tem dublado Lucas dá pra você assistir tem dublado pois é mano então tá assistindo por conta disso o iPhone ficou chateado vamos voltar aqui ó vamos falar mal de jogo coreano calma não é pra falar do nada o Lucas puxou cara a principal barreira eu acho pra um jogo aqui no nosso país é a língua e quebrando essa barreira aí velho e sendo free to play que é a segunda outra você não lembra outra coisa aqui é o seguinte as empresas que trazem a maioria dos jogos aqui pro SA que ultimamente tem sido só a Amazon agora o Tarisland vai trazer mas a maioria das empresas elas parece que elas não pesquisam o nosso mercado cara parece que elas caram pro nosso mercado parece que elas caram pra gente entendeu porque assim o Lost Ark veio pra cá e até hoje o jogo não foi nem legendado em português Brasil tá ligado é tipo é isso que eu tô falando pra vocês deixa eu xungar deixa eu falar aqui deixa eu falar é isso que eu fico puto cara com a nossa comunidade a gente tem uma síndrome de cachorro vira lata que eu não sei o que é que o brasileiro tem porque presta atenção uma empresa internacional traz pra gente um produto que não é o mínimo não é o mínimo adaptado pra nada no nosso país não tem a nossa língua tá não tem a nossa monetização não tem a nossa moeda pra monetizar a única coisa que tinha a única coisa que tinha era um servidor aqui e aí os caras tiram isso da gente e a gente que é culpado porque o projeto não deu certo a gente é culpado porque eu concordo com o seu pensamento tipo como que a gente é culpado de um bagulho desse tá ligado aí por exemplo sai aí sai do mercado e aí a galera fica é isso mesmo o Brasil rei pode país véi de merda tem que sair mesmo que a gente não vale nada as empresas não ligam porque a gente é pobre porque a gente não sei o que meu amigo os caras não fizeram o mínimo os caras não fizeram o mínimo mano o Brasil não tem suporte PTBR pro jogo não tem cara o Brasil tá no top 10 o top 5 cara dos países do mundo que mais consomem jogos cara compra jogo não é consumir na pirataria não fora pirataria né mano desse mercado aí eu acho que MMO é um pouco diferente agora você entra no assunto porque a gente tá falando MMO é um nicho muito pequeno eu acho eu acho um pouco diferente mas eu acho que uma empresa que quer trazer um MMO pro SA ela tem que pesquisar o mercado cara porque se ela trouxer a Deus Dará se a gente não curtir ela não pode culpar a gente ela que trouxe a Deus Dará mano tá ligado tipo se o jogo sai jogo que é mercado mesmo tipo vamos pôr Diablo 4 é uma merda o jogo atualmente que todo mundo reclama mas vendeu pra caralho e olha o valor que era o jogo mano ah não mas calma aí calma aí Pugina você falou isso agora tem o valor vamos pegar outro jogo que não é famoso calma calma deixa eu responder isso deixa eu responder isso você falou sobre um produto que tem peso na marca você tá falando da Blizzard que peso na marca tem então calma aí calma aí o pessoal pagou o preço é que nem você pagar uma Coca-Cola ou você pagar um Guaraná Frevo cara você tem o peso de pagar nenhuma empresa eu entendo que o exemplo que eu dei o que é a lançar e o marketing que ela vai investir ali o cara vai comprar que é a Blizzard tá ligado eu sou a mãe da Blizzard não sou cara que trouxeram pesquisa de mercado tá ligado cara o mínimo olha o pessoal falando olha o Mache Poc o tanto que vendeu pro Brasil cara ele tá pegando olha vê só ali já é uma estratégia do Lashep porque rapidinho eles estão pegando a saída do hype do Diablo 4 e outra eles estão fazendo marketing nisso eles estão falando que eles trouxeram tudo que o Diablo pecou e o o PF2 provavelmente vai trazer o Diablo também mas daí o cara trouxeram um preço do dólar a 2,70 exato a conversão a 2,70 do dólar tá ligado as skins dentro do jogo tem uma conversãozinha ali de preço tem claro os pacotes ainda estão em preço de dólar ainda estão num preço assim não acessível mas o jogo mano tá ligado calma 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 tá eu não tiro não tiro a razão do Pugina mas pelo menos Pugina não estou defendendo Pugina porque eu também não concordo que um jogo vale isso tudo porque pra mim pra um jogo valer aquele preço absurdo ele tem que entregar o absurdo é ah não eu só usei dezembro tanto que eles venderam por tempo calma calma Pugina calma Pugina calma Pugina calma porque eu quero dizer assim se um jogo ele cobre aquilo tudo ele também tem que entregar aquilo tudo o que não foi o caso entendeu o que não foi o caso mas agora o que eu quero pontuar aqui cara eu já esqueci entendeu vocês começaram a brigar perdeu o fim da meada mas agora peraí deixa eu lembrar tava falando aqui do do jogo que vai sair meu Deus ah a empresa cara você tava falando de fazer pesquisa de mercado o cara falou bem ali em cima que o nosso mercado ainda não é rentável eu não acredito o nosso mercado talvez não seja rentável talvez não seja rentável pra uma empresa que chega aqui e entrega qualquer porcaria nas coxas e a gente fica se pagando de cachorrinho entendeu desentendido a gente não vale nada por isso que eles não entregam nada pra gente mano tu acha que se uma empresa não entregar um jogo minimamente bom que seja na nossa língua com a moeda adaptada com a loja adaptada pra nossa moeda e um servidor local isso não vai vender mano a gente não vai gastar dinheiro nisso daí mano até o cara que não gasta dinheiro com nada já gastou dinheiro em alguma vez comprando skin de LOL comprando face de LOL eu também concordo contigo vende cara vende skin a gente tem que entender que a Amazon aqui tá sendo uma vilã da parada o jogo tá sendo criado pelo Nacersoft mas realmente isso aí são os defeitos da Amazon todo mundo sabe isso aí realmente vai chegar com todo esse defeito do tipo o preço lá em cima do cash vai vir traduzido ou não eu acho são defeitos cara que realmente comprometem o nosso mercado entendeu porque tipo o jogo já é nichado MMO já é um público muito nichado eu conversando com vocês ninguém que é novo joga MMO eu conversando com vocês aqui realmente eu entendi isso o grande problema é esse pelo jogo ser nichado não que a gente não absorva porque tem muito conteúdo de jogo hoje em dia tem várias plataformas pra jogar PC, mobile e tal console além disso tem tipo gêneros né então tipo a galera hoje em dia joga de tudo mano tem jogo pra todos os gostos então acho que MMO não tá na lista dos mais jogados hoje em dia então eu acho que esse é o primeiro ponto não é o que o mercado não seja rentável aqui no Brasil mas o nicho do MMO eu acho que é a menor parcela que tem entre todos os jogos é porque nesse caso a gente tá falando o que impede da gente ter um MMO que vai atrair um público que ainda não joga a gente não tem um MMO bom cara é isso que impede New World fez isso cara New World fez isso New World fez isso porque ele trouxe a experiência o que é a experiência eu não vou entrar em nada técnico eu concordo mas basicamente o New World ele trouxe porque ele conquistou por vários elementos primeiro elemento tradução dublagem isso aí conta pra caramba ele trouxe pessoas que talvez nunca jogaram videogame na vida por conta do marketing e porque era dublado exatamente e pessoas que eram de outras plataformas jogavam outras coisas porque realmente vocês acham que não mas o New World seria um sandbox então com certeza eles atraíram o nicho do sandbox pro MMO o jogo era um dos MMO ou sandbox nenhum dos dois era uma mistureba mas ele trouxe o pessoal do nicho do sandbox pra experimentar ao menos o jogo cara foi um tipo de jogador absurdo eu falo mal do New World mas eu tenho quase 600 jogos daquele jogo porque no começo teve inerção foi divertido experiência o jogo era ruim imagina se fosse um jogo bom exatamente então tipo ah não não é ruim eu acho que o marketing conta a sensibilidade conta mas o jogo era ruim cara não não cara a Amazon Games ela veio com hype quando veio com a marca de jogos né Amazon Games então eu acho cara todo mundo hypeou na época a maioria foi né não você tá certo numa parada porque assim a Amazon ela veio com o nome dela que é um nome muito pesado muito forte uma das maiores empresas do mundo não imagina gente a Google abriu um estúdio de jogos e a partir de hoje ela vai fazer o primeiro jogo deles é um MMO você não vai querer ver isso daí cara é tipo a Riot o pessoal tá louco pelo MMO da Riot olha a Riot é outra pra mim a Riot é a grande aposta do próximo MMO que vai furar a bolha do mercado que tipo assim gente que não joga MMO vai lá jogar porque é da Riot entendeu mesma coisa que aconteceu no New World cara vai acontecer uma parada dessa vai vai ter um evento o New World foi o evento pra lançar eu quero dar um adendo um adendo do New World que é uma coisa bem legal que eles fizeram cara que é pro público que não joga MMO o jogo era muito apresentativo pra quem não era desse público então tipo assim o jogo te ensinava muita coisa que você precisa aprender se você não tinha jogado nenhum MMO na sua vida tá ligado então ele te ensinava muita coisa isso é um ponto muito positivo do New World cara que pro player que nunca jogou um MMO ele era um jogo que era jogável não era bom mas era jogável é assim como como profissional eu consigo avaliar elementos que tem no Trono e Liberty que tinha no New World eles estão seguindo coisas inclusive o menu intuitivo que vocês ficam criticando que é é mobile aquele menu isso aí é uma tática dos jogos que hoje em dia até os consoles estão tendo desse menu essa UI que o pessoal prepara o layout para ser um pouco mais didático que é basicamente ser intuitiva e fácil leitura para os leigos pessoal que nunca jogou na vida e isso a introdução do Trono e Liberty no início é muito fácil então tipo essa digamos que essa fórmula que eles estão criando para os jogos é para atingir públicos que não eram atingidos antes não só pela bolha do MMO mas talvez as pessoas que talvez nem jogavam nada mas viu o marketing ali do jogo viu pessoas de influências jogando e eu vou jogar aquilo ali porque mano o New World acertou muito nisso tinha pessoas que nem eram jogadores que começaram a jogar e começaram depois a fazer live de jogos apresentou até para pessoas que não eram criadores escondidos de jogos o New World teve essa introdução de muita gente isso é verdade o TL ele acertou ele acertou assim ele permitiu que algumas coisas permanecessem nele porque a gente que é de PC a gente tem essa versão a uma UI que não é para a gente que não é adaptada para o mouse para o click para uma tela grande é uma UI que é adaptada para uma tela pequena para ser tocada com o dedo entendeu é muito objetiva os elementos da tela são muito grandes porque é uma tela pequena entendeu a gente vê isso no TL mas se você parar para ver o conteúdo do TL não é complexo o conteúdo do TL ele é muito ele é um conteúdo muito simples se você for pegar algum MMO que está em alta hoje pega um Final Fantasy 14 que é um MMO que ele está com uma vida muito boa hoje em dia ele está com a saúde muito boa número de jogadores etc produção de conteúdo está sempre em alta mas é um MMO que ele é mais antigo cara os próprios modelos dele de gameplay a UI dele tem várias coisas no Final Fantasy 14 principalmente para você quando começa você percebe que é muito datado tá ligado vocês já notaram pode falar se você for notar isso daí cara é uma diferença mano quem está começando a jogar não passa do início do Final Fantasy 14 cara tem que ter muita força de vontade é complexo é muita coisa o jogo vomita um monte de coisa na tua cara o TL não cara ele é muito limpo muito limpo pula aqui a introdução do jogo é isso que eu estou falando o jogo foi feito para o level 70 mas será que eles não quiseram lançar logo isso tudo porque eles querem preparar a galera que está começando e outra é isso é a introdução e você vê esse tipo de coisa em jogos até antigos quando vê tipo um WoW eles tentam lançar eventos e atualizam o starter do game para ajudar essa galera inicial então eles fazem tipo aqueles negócios aqueles guias e ainda é muito difícil e ainda é muito difícil já esses jogos que estão lançando agora eles estão fazendo uma progressão a introdução para a galera e tipo depois vai vir os pets maiores que vai talvez definir muita coisa então eu acho que o TL ainda não tem esse pet que vai definir tudo eu acho que ainda vai chegar ao level 70 que nem o Pugina falou vai ter muita coisa com certeza mas eu acho que o início sempre vai ser aquele eu acho que o início ele já faz muito bem cara o início do TL a maior parte do conteúdo ali de toda a parte inicial enfim do TL é muito mobile cara é você é igualzinho você pegar um jogo mobile e começar a brincar ali cara ele faz tudo para você te mostra onde você tem que clicar tudo bonitinho cara não mas isso é uma coisa que eu acho legal de ter cara para pessoas que não jogam que não são acostumadas é legal mas eu acho que também leva em consideração o cara que sabe coloca lá assim uma opção não quero ver os tutoriais pronto resolve metade dos problemas da galera que já joga ou mudar uma opção para mudar a interface o Wii de PC e uma Wii mais adaptada pode ser também enfim a Wii deixa o cara se adaptar a gente está desenvolvendo então tipo o cara também não dá para agradar todo mundo mas tipo eu falo que muitas vezes jogos você tem que fazer uns tutoriais que quem já joga jogo se sente tipo meio que idiota fazendo aquilo tá ligado mas quem não joga mas quem não joga tipo aquilo é uma ajuda do caramba entendeu não é para a gente essas coisas não realmente cara se eu pegar alguém se eu pegar alguém que não joga por exemplo vou pegar minha esposa vou botar ela aqui para jogar mano ela ela não vai saber onde anda para frente porque ela não tem ela não tem quando aparece aquele AWSD é o botão que anda para a gente parece meio inútil sim sim exatamente mas para o cara que ele quer por exemplo pô achei tão bonito isso aqui será que é divertido mano esse cara não vai conseguir nem entrar no jogo para ele vai ser um desafio exato é isso acho que colocamos em panos limpos panos limpos total pugina pugina vomitou toda cachorros pugina vomitou toda a sua fúria destilada já temos bastante no New World só temos bastante no TL já está bom nunca diga nunca então tipo talvez a gente está vendo agora uma leve tristeza desapontado com alguns problemas do TL mas eu acho que ainda não chegou para a gente então tipo é que nem o pessoal lá eu ainda tenho esperança talvez quando lançarem um patch novo do TL tipo uma update gigante eles juntos lançam um servidor novo e essa galera vai ter geral vai entrar no servidor novo para poder tipo falar eu vou começar do zero vai ser tudo bom esse é o começo né que tem nos MMOs é muito bom até o jogo eu tenho muita esperança pô tudo é limitado né muita MMO que eu joguei era assim tipo todo em saco cheio vai lançar servidor novo vamos criar um chá do zero vai todo mundo começar junto aí vamos embora vamos ver se vai dar certo agora tá ligado isso é uma coisa legal cara ó a gente veio de um tempo onde os MMOs eram muito duradouros a Aion tá aí até hoje Lineage tá aí até hoje tá ligado então é o que eu quero dizer assim eles ainda pô 20 anos imagina 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 e tíbia cara imagina um jogo que tá rodando há 20 anos cara você teve tempo de crescer fazer um filho casar teu filho e ele ter filho entendeu e o jogo 20 anos você casou é mais de 20 seu filho tem um filho caralho que filho precoce você já tem um filho que é do seu personagem né quantos anos mano quantos anos tem tíbia quantos anos tem tíbia 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 de 97 macho mano tem 25 anos tu acha que em 25 anos uma pessoa não consegue fazer filho e fazer neto não porque eu tenho 31 e não fiz não pugina não vou falar não pugina pugina não me obrigue pugina não me obrigue pugina não me obrigue mano ó o que eu quero dizer o que eu quero dizer são muito duradouros e a gente trouxe essa raiz aí de que MMO são jogos que em tese são duradouros mas a gente não vive mais nesse tempo cara a gente não vive mais num tempo onde os jogos são tão longos cara talvez só talvez a gente esteja entrando numa era onde o MMO dure poucos anos cara dure menos de 10 talvez 5 você já parou pra pensar vamos começar a produzir MMO e só uma que tem vida útil mais curto quanto mais o tempo passa mais a gente tem visto que tem surgido MMOs com aspas porque alguns nem são tá que tem conteúdos muito rápidos são muito simples é pra atender quem quer só tem uma hora de jogo por dia entra ali e fala uma brincadeira é uma época completamente diferente talvez a gente esteja entrando numa época onde os MMOs tem um prazo de validade muito mais curto a ANC Soft sabe muito bem farmar dinheiro ela sabe fazer um MMO ela sabe ter uma expectativa de quanto tempo ele vai durar e quando é pra matar ela mata entendeu ó deu aqui chegou no pico do dinheiro chegou no pico do dinheiro e agora a partir daqui a gente só vai começar a ter prejuízo então o que a gente faz deixa morrer esquece isso aqui deixa morrer e assim depois o que é que é agora e agora a gente faz outra MMO que a gente sabe fazer faz mais um e depois mais um e tem muitos MMOs sendo produzidos né tem cara tem muito saindo em comparação com pouco tempo atrás cara tem muito tem muito hoje em dia cara e as empresas começam a ver esse ano vai ter altos lançamentos altos lançamentos eu vou entrar agora vou entrar agora no boomerang com o Pugina pra saber aí as coisas o que ele tá achando eu achei que ele já chegou a ver né com o Shiryu as perguntas não sei se ele estudou não se preocupe Pugina vai dar certo eu não estudei nada eu achei que você tinha esquecido Lucas ah não eu vou puxar aqui viu mas mano fica de boa aí a gente quer saber não pensa muito não Pugina não pensa muito não o que o Pugina está aguardando aí pra esse ano também vai chegar lá tá preparado Pugina sem enrolação viu mano sem enrolação eu quero saber não pense muito não vou começar viu é vamos lá seu jogo favorito meu jogo favorito RF Online RF quantos anos que tu jogou? muito de 2009 nem conta até 2016 caraca bastante tempo 2008 a 2016 foi bastante tempo sabia que desculpa para eu sabia que eu também tenho esse feeling de jogos antigos e da vontade de voltar sempre a jogar eu também eu começo e jogo dois minutos e desinstalo é assim mesmo vamos lá todo mundo gosta menos você LOL também ele é o outro mais um é o doteiro né eu gosto do outro né e daí eu tentei até jogar e não consegui todo mundo chama mas você não gosta qual jogo mereceria mais reconhecimento para o Gina mais reconhecimento tá demorando esse é um jogo que eu vejo assim que não tem um reconhecimento é um jogo que tipo assim tu acha muito maneiro mas não tem reconhecimento é flopado cara eu acho que o RF mesmo sabe tipo eu acho que é um jogaço e e assim muita gente ele se matou pelo pay to win da level up tá ligado e daí não vou trocar agora sei Andesember Andesember cara ele é o segundo que fala de Andesember né mano todo mundo acha Andesember meio deixado de lado qual jogo qual jogo pro Gina você não jogaria nem que te pagassem nem que me pagassem é um jogo que você realmente o que caraca como assim o impactado eu vou pagar tua mensalidade tu não jogaria não esperava não jogo sabe por que porque eu joguei duas vezes o na época que era fenômeno e geral curtindo geral curtindo e não fui muito com a cara não gostou da experiência eu acho que se eu for jogar hoje eu não vou ter a mesma experiência de todo mundo que jogou aquela época e eu vou ficar frustrado com isso entendeu com certeza e daí tipo nem me pagando eu prefiro não ter isso entendeu muito bom parabéns agora qual jogo te deixou mais arrepado assim na tua vida gamer tu mais ficou na expectativa pra jogar Diablo 4 também foi a maior decepção nossa recente eu ia perguntar qual foi a maior decepção eu li todos os livros eu li todos os livros eu acompanho a história pra caralho tá ligado mas a história tá ruim cara ou foi por causa do preço absurdo mesmo não o que me deixou assim foi a jogabilidade porque eu joguei o 3 demais eu tenho mais de 18 mil horas do 3 nossa 18 mil horas tudo bem que eu deixava o PC ligado mas tem 18 mil horas dois cursos superior mano eu joguei o 3 demais 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 tá ligado e é um jogaço tá ligado é um jogaço e assim eu vi que do 2 pro 3 ele teve um downgrade em algumas coisas mas o jogo me agradou me agradou e a história é fantástica do 3 a história do 3 é fantástica tá ligado completou muito bem eu acho que o 4 a história é legal mas a história meio que deu uma perdida ali eu achei que ela ia abordar algumas coisas ela meio que mais bagunçou do que abordou tá ligado tá ligado pareceu mais uma encheção de linguiça pra continuar a história sabe poxa que pena pro geno não acompanho nada agora as 3 últimas agora é rápido um jogo viciante viciante um on the same cara é viciante um jogo casual casual pra jogar de vez em quando um dotinha 2 e um jogo aguardado qual o jogo que você está mais hypado agora no momento cara no momento Ash of Creation Ash of Creation rapaz eu não sabia que você estava esperando por Ash então é o que eu estou esperando porque tanto o Tales of Creation quanto o TL eu já vi e já tenho noção do que é e o TL eu tenho algumas expectativas o TL ou Ash eu tenho algumas expectativas mas eu ainda não tive a oportunidade de entrar no mundo do jogo pra ver como vai ser porque é caro não eu tenho acesso lá não comprei eu comprei mas eu ganhei o acesso um amigo meu ganhou uma aqui na live e me deu que bacana pô legal cara também estamos hypados assim pro Ash esperançosos né o nicho do MMO sempre é uma esperança cada um mas o Ash ele tem um background né pro Gina poxa a gente vai começar semana que vem de respeito semana que vem a gente vai estar com o Línica novamente aqui na live pra conversar sobre o Ash e as últimas notícias vocês estão convidados também e assim o Ash of Creation não é só o jogo em si mas a história do jogo assim toda a parte do desenvolvimento e a equipe né a empresa o pessoal que apoia o jogo né então é um jogo que ele foi ele transcendeu ele não é somente agora um software um software não um aplicativo do computador ali pra você entrar ele ele tá construindo né a fama de uma forma diferente e eu digo pra vocês tá MMORPG que ele ele tá sendo construído para a comunidade com a comunidade exatamente o que eu ia falar e não é um MMO que tá sendo feito exatamente ele tá sendo feito pra comunidade e com a comunidade então tipo eu acho que essa vai ser a diferença deles e esse MR aí rapaz o que eu ia falar pro Gina sabe o que é é que eu vou ser sincero eu já entrei em alguns jogos que foram horríveis mas não é o jogo é a companhia você tem uma guilda amizades que o pessoal é verdade e a vibe do do Ash of Crush é muito boa o pessoal que tá jogando as guildas que tão se organizando então eu acho que só de você sair pra matar lobinho ali no mapa e tá conversando com a galera ali tipo vai ser uma cerimônia ali quando abrir o jogo entendeu um evento pô a gente a gente não faz mais isso né Lucas pois é não tem mais essas coisas a gente não faz mais essas paradas assim hoje em dia trabalho trabalho eu acho que o último que realmente eu participei mesmo com todos os pontos negativos que eu realmente participei até do Alpha foi o New World mas o New World quando foi lançado global todos os servidores já abrindo simultâneo no mundo inteiro foi um negócio louco o Ash eu acho que vai fazer isso também entendeu pode crer eu acho isso de abrir servidor simultâneo muito legal mano porque ninguém sai com vontade de ninguém entendeu só que exploração é uma merda e deu muito problema né mano e o Ash cara ele tem uma parada no mapa dele que vai funcionar de um jeito muito especial pra esse lançamento simultâneo sabe porque tipo se eu não tô enganado ele não tem uma mecânica lá que o mundo dele ele é ele é um só um mundo gigantesco um mundo imenso um mapa bizarro de grande que aí os servidores de regiões diferentes ficam em locais diferentes do mapa não tinha um negócio assim não lembro cara tinha alguma coisa assim o Lineker falou isso na sua primeira live cara tinha uma parada uma parada assim então assim agora você imagina eu sei a resposta galera galera espalhada assim sabe tá ligado milhares de pessoas desbravando o mundo maneiríssimo que loucura que loucura né mano isso é massa pra caralho veremos no próximo episódio veremos no próximo episódio estejam presentes na próxima sexta anotem todas as perguntas pra o próximo episódio sobre Ash of Creation e o Pugina vai estar com a gente Pugina espero que dê pra sair pelo chat pra estar acompanhando tirar suas dúvidas Pugina vai ser maneiro vai ser legal mesmo Pugina o Lineker sabe muita coisa legal não eu sei eu sou da guild dele mano olha que legal ele é o guild monster Pugina o Lineker tem que abrir um partido partido nova ordem porque todo mundo é da guild não isso você não sabe o pior ele me botou na mesma PT que o Shiryu cara eu fiquei chateado ai meu Deus do céu eu quero só PT também oxi eu sou tanker e o Shiryu é DPS e eu falei eu vou de tank que dessa vez eu não vou jogar com o Shiryu não preciso da DPS né ai meu Deus do céu lei do engano uma pena deixa ele ouvir isso que ele vai me xingar eu vou clipar viu clipar e mandar pra ele galera estamos chegando no final do podcast eu queria agradecer a todo mundo que está por ai lembrando que o Void vai ficar salvo a gente está preparando muitas novidades para o mês de março não esqueçam de acompanhar nossa comunidade no facebook você já viu Pugina fala um pouquinho Lucas fala um pouquinho do nosso novo discord nosso novo discord deixa eu ver aqui nosso novo discord está maneiro gente se eu fosse vocês é porque eu já estou lá eu vou abrir logo aqui vou abrir logo aqui o facebook para mostrar aqui nós mudamos de nome não foi Lucas a comunidade agora mudou de nome agora nós somos MMO Brasil MMO Brasil olha que maneiro estamos abrindo nossas porteiras e sabe o que é mais legal o nome é MMO Brasil mas a capa é de um jogo que nem é MMO mentira mas ai vocês estão parecendo a Amazon mano mentira tem discordâncias você só critica tem discordâncias saudoso mas enfim estamos chegando nossa meta 30 mil seguidores 30 mil membros então se você quiser participar vou te ver aqui no chat flow.page barra MMO Brasil ai está o link não só do nosso facebook mas também tem as páginas no podcast e também tem o nosso discord que está de cara nova eu vou tentar a maneira gente a humanidade está muito legal mano meu pc está um balão discord eu não tinha visto ainda está maneiro entra lá está maneiro cara cara tem muita coisa legal chegando a gente está com muito projeto assim para a gente poder e outra aceitamos encaminhar esse ano tá gente a gente está aqui com uma área bem legal apresente para você se apresentar para o Gina não responder ainda aqui manda aí a sua bio tem um guia de servidor fale conosco com anúncio tem muita coisa aqui eu não tinha visto eu fui ver hoje eu tenho conteúdo posta em seus vídeos aqui galera você cria conteúdo isso se você cria conteúdo rapaziada vem fazer parte da nossa comunidade tem um espaço legal aqui a gente pode trazer vocês aqui no podcast para a gente poder trocar uma ideia a gente quer na real dar visibilidade para esse mercado no nosso país cara porque tem muita gente bacana trabalhando cara tem muita gente legal o pessoal aqui da malícia vendendo conta vendendo conta vendendo gold tem comércio aqui também recrutamento de guild a gente abriu tem a hardline recrutando quiser divulgar mais alguma guild aqui também mandem chat geral galeria confia rapaziada vem 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 que está maneiro tem filme tem chat tem filme tem muita coisa aqui tem o pessoal do last episode já colando aqui tem pessoal do cadê essa recomendação de anime do Lucas cadê essa recomendação de anime do Lucas pois é ô Lucas vamos criar uma sala para a gente assistir anime com o pessoal assistir filme cinema vamos abrir aí um dia para a gente assistir algum episódio a data do solo leveling por exemplo quando sai o episódio a gente assiste aí no discord pode crer participe do discord está aí o convite para você participe do discord gente é isso Lucas eu tenho que estar aí no chat beleza fazer uma oração aqui para terminar galera tem alguma pergunta o Aifu está aí no chat também quiser perguntar alguma coisa aqui a gente essa é a hora eu já queria agradecer todo mundo que está aqui o Pugina Pugina veio na nossa segunda vez aqui no podcast estamos organizando agora as coisas o Void vai ficar salvo né Pugina dessa vez dessa vez vai dessa vez vai você achou melhor do que a primeira vez Pugina cara tá 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 massa a primeira vez foi mais engraçado porque o King não me conhecia então tudo era muito novidade para ele essa vez o Pugina estava em casa estava putasco com o TL exatamente eu estava elogiando até demais foi o pré eu achei mais legal achei mais legal esse episódio foi antes do TL e agora após o TL né exatamente exatamente pré TL e pós TL exatamente maneiro maneiro bom a gente vai encerrar galera um abração para vocês um ótimo final de semana muito obrigado a todo mundo não esqueça de clicar nesse link tá e até o próximo podcast até mais gente um abraço até a próxima um convite aí guys um abraço